Item 10, processo 48.500, 49.24.2010-51. Resultado da audiência pública nº 26 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 482 de 2012 e a sessão 3.7 do módulo 3 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica. O diretor relator, doutor Tiago Correia, informo que existem vários pedidos de sustentação rural, de forma que será concedido o tempo de 5 minutos para cada representante. A ANEL estabeleceu as condições gerais de acesso de micro geração e de mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica por meio da resolução normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 e da sessão 3.7 do módulo 3 do Prodiste. Em 13 de abril de 2015, a Superintendência de Regulação de Serviços e Distribuição, a SRD, emitiu a nota técnica nº 17, que analisou a situação atual, as barreiras existentes e as ações da agência para reduzi-las, assim como apresentou as propostas para aperfeiçoamento da resolução normativa 482 e da sessão 3.7 do módulo 3 do Prodiste, com a respectiva análise de impacto regulatório. Na 15ª reunião pública ordinária, realizada em 5 de maio de 2015, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública nº 26 por intercâmbio documental entre 7 de maio de 2015 e 22 de junho de 2015 e com as duas sessões presenciais que se realizaram nos dias 17 e 18 de junho nas cidades de São Paulo e Brasília para obter subsídios e informações adicionais a fim de aprimorar o recebimento de contribuições da sociedade sobre as propostas de aperfeiçoamento das regras vigentes. Foram recebidas 676 contribuições de 110 agentes, consumidores, associações, bancos, distribuidoras, geradores, fabricantes, universidades, consultores e ONGs. Das contribuições, 44% foram total ou parcialmente aceitas, 50% não foram aceitas e 6% não se aplicavam. A participação da sociedade resultou, inevitavelmente, indiscutivelmente, em aprimoramentos no texto da norma que hoje vai ser deliberada. A Procuradoria Federal, Junta ANEL, emitiu o parecer nº 542, a pedido da SRD, para esclarecer os aspectos legais envolvidos quanto ao atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei nº 9074 e ao artigo 26, parágrafo 5º da Lei nº 9427, de 96, que tratam da opção de escolha do fornecedor de energia elétrica pelos consumidores livres e especiais, respectivamente. Por meio do memorando nº 422, de 15 de outubro de 2015, minha assessoria solicitou a missão de parecer jurídico para análise conjunta com a SRD, Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, e a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, SRG, e a Superintendência de Concessão de Autorizações de Geração, SCG, do conceito de geração vinculada a uma carga local e a exploração da geração para consumo próprio. Então, aqui é o conceito legal não do consumidor livre, mas do autoprodutor. E, em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer nº 716, de 2015. As contribuições encaminhadas no âmbito da audiência pública de 26, nº 26, foram avaliadas e consolidadas pela SRD e constam da nota técnica nº 96, de 4 de novembro, juntamente com a proposta de aprimoramento de regras de micro e mini geração distribuída resultante da participação pública. É o relatório e eu informo que vai haver uma apresentação técnica da SRD. Eu acho que talvez, nesse caso, seja melhor que seja feito antes das sustentações. Eu acho melhor. Então, quem vai fazer? Bom, meu nome é Daniel. Eu estou aqui representando a equipe da SRD que trabalhou nesse assunto, que é formada pelo Marco Aurélio, pelo Juliano e por mim, sobre a coordenação do João Marcelo. A gente trouxe aqui uma apresentação bem rapidinha, com poucos slides, até porque a gente já sabe que tem, parece que, uns 16 pedidos de sustentação oral. A gente só espera que as críticas sejam equilibradas de todos os lados, porque daí a NEL sempre busca o equilíbrio. A gente vai falar, basicamente, só um slidezinho muito rápido sobre a participação pública. Não pode falar? Não, é que o seu recebe não pode falar. Ah, tá. Agora sim? Ah, beleza. A gente vai falar, só um slide rapidinho sobre a participação pública, sobre algumas melhorias gerais da norma, e aí é só mais um ou dois slidesinhos rápidos. Alguns aspectos da simplificação do processo, e depois a gente vai falar sobre todas as possibilidades de micro e mini geração distribuída que a gente está abordando nessa revisão da norma agora. Primeiro, com relação à participação pública, o doutor Tiago já falou com muita propriedade, a gente recebeu 676 contribuições, foram bastantes contribuições, com um teor técnico bem elevado, o pessoal realmente trabalhou na leitura da norma, na leitura das justificativas, apresentou argumentos muito válidos para todos os lados, tanto para aumentar incentivos, quanto para tomar cuidado com relação a eventuais impactos que possam acontecer. Então a gente recebeu bastante contribuições, e dessas, quase a metade foi aceita. 44% foram aceitas, 50% não foram, e 6% não se aplicavam. Além disso, teve duas sessões presidenciais, em todas as sessões presidenciais houve diversas manifestações, houve uma porção de reuniões internas, a SRD participou de muitos debates e muitos eventos sobre micro e mini geração distribuída, então foi um processo que envolveu bastante a sociedade. Além dessa reunião agora, com mais participação da sociedade. Sobre as melhorias gerais, uma das melhorias que essa resolução trouxe foi de ampliação das fontes. Então antes a gente dizia quais eram as fontes que eram abordadas pela regulação, e agora a gente diz, não, são todas as renováveis, mas com geração qualificada. Até porque, ano passado, não sei se vocês se lembram, teve um processo para autorização de um caso específico, que era de geração de força motriz humana. E aí pode ser que surjam casos de utilização de maré motriz, ou coisas do gênero, e aí para já abordar tudo a gente resolveu amplificar o rol de fontes que são abarcadas pela resolução. Além disso, a gente resolveu redefinir os limites. Micro geração antes era 100, abaixou para 75, isso para ficar equivalente com o limite que tem na 414 para baixa tensão, baixa e média tensão. E aí mini aumentou de 1 para 5 mega, exceto para hidroelétrica, porque hidroelétrica o limite é 3, porque acima disso precisa de autorização. A duração dos créditos a gente passou para 60 meses, antes eram 36, agora para ficar aderente ao código civil, para prescrição de dívidas, esse tipo de coisa, a gente passou para 60 meses. Além disso, com relação à duração dos créditos, o que a gente fez foi que, por exemplo, se um consumidor está se mudando de uma cidade para outra, dentro de uma mesma área de concessão, ele tem a oportunidade de levar os créditos que ele já tinha, e esses créditos não serem perdidos, então ele leva esses créditos para outra unidade consumidora. A gente está propondo algumas melhorias na fatura, para que essa fatura apresente mais informações, informações mais detalhadas, informações que permitam que os consumidores possam saber qual é a melhoria na fatura deles, o desconto na fatura deles que essa geração distribuída está acarretando, e também com a necessidade ou a possibilidade de inclusão de informações pela internet, de repente em aplicativos ou algo que o valha. E a gente está propondo também algumas vedações para tentar manter o espírito da norma, de micro e mini geração distribuída, para evitar subterfúgios, para evitar que pessoas que talvez queiram fazer uma usina grande, disfarçadas em pequenas usinas, possam se enquadrar na 482. Então é vedada a divisão de uma grande usina em pequenas, em várias pequenas, agora é lógico que várias pequenas podem existir em locais diferentes em uma mesma distribuidora. E é vedada também o pagamento de cota ou aluguel do terreno, por exemplo, de maneira proporcional à energia produzida. Isso para não caracterizar a comercialização de energia elétrica. Agora com relação à simplificação do processo. O processo atual não é muito simples. Basicamente o que o consumidor faz, ele faz uma solicitação de acesso, e daí o distribuidor emite um parecer de acesso. Mas nessa fase aqui, muitas vezes o consumidor já gasta bastante tempo, porque ele precisa fazer uma informação, faz uma solicitação, daí a distribuidora analisa, fala, ah, você esqueceu de mandar um documento. Aí ele entra de novo, ela espera mais um tempo, analisa, esqueceu outra coisa. E fica nesse ciclo aqui durante um tempo grande. E além disso, para emitir o parecer de acesso, a distribuidora tinha 30 dias, no caso de micro geração, mini geração distribuída, ou necessidade de obras, eram 60 dias. Aí depois que ele instalou, o consumidor vai lá, compra, instala a geração e solicita uma vistoria. A distribuidora vai fazer a vistoria, mas ela tem mais 30 dias para fazer. Depois que ela fez, vai fazer um relatório de vistoria. Aí ela tem mais 15 dias para fazer esse relatório de vistoria. E depois que faz o relatório, muitas vezes o consumidor precisa regularizar alguns aspectos. Depois que ele regulariza, volta para cá, ele solicita de novo, a distribuidora faz a vistoria, aí ele regulariza de novo. Aí, às vezes, a distribuidora via alguma coisa errada, aí ele só pedia para arrumar. Aí ele solicitava a vistoria, via uma outra coisa errada. Ficava nesse ciclo aqui um tempo grande. Mas depois que estava tudo pronto, a distribuidora tinha mais 7 dias para aprovar o ponto de conexão e efetivar a conexão. Então, no total, dava 82 dias de prazo para a distribuidora. Vocês separem que não tem prazo para o consumidor, que é ele que é o interessado. Aí disso, depois, ele só tem que pagar a diferença da medição. O que a gente está propondo de mudança? A gente está propondo o seguinte. Para emitir o parecer de acesso, esse prazo diminuiu para 15, por causa de micro geração. Para fazer a vistoria, o prazo caiu para 7 dias. Para entregar o relatório de vistoria, caiu para 5. Para aprovar o ponto de conexão, permaneceu em 7. Mas, no total, aqui, caiu de 82 para 34 dias, o prazo que a distribuidora tem, para micro geração distribuída, quando não houver necessidade de obras na rede. Além disso, a gente colocou alguns mecanismos para evitar que fique nesse ciclo aqui. O consumidor faz uma solicitação, a distribuidora emite o parecer, depois ela fala, não, mas precisava arrumar um outro negócio. E fica nesse ciclo. A gente colocou algumas travas que a gente vai mostrar no próximo slide. Uma outra trava que a gente colocou aqui, foi quando o consumidor tinha que ficar solicitando a vistoria toda hora. Agora, na vistoria, ela tem que fazer um relatório exaustivo de todas as pendências que tem, para que o consumidor não tenha que ficar solicitando mais vistorias. E, para micro e mini geração distribuída, para micro geração distribuída, que é a menorzinha, o consumidor não tem mais que pagar a diferença da medição, porque algumas distribuidoras cobravam 80 reais, outras cobravam 800 reais. Então, para acabar com essa disparidade, o consumidor não paga mais essa diferença da medição para micro geração distribuída. Certo? Com relação ainda à simplificação do processo, eu falei no próximo slide, a gente ia ver essa parte daqui. O que a gente fez foi o seguinte, criamos alguns formulários. Esses formulários vão ser adotados por todas as distribuidoras. Então, tem um formulário mais simples, para geração pequenininha, até 10 kW, para micro um pouquinho maior e para mini. E aí, nesse formulário, tem uma lista exaustiva dos documentos a serem anexados. Na hora de receber, a distribuidora já tem que ver se todos esses documentos, é lógico que ela não vai avaliar o conteúdo desses documentos no ato da entrega. Mas vai avaliar se todos os documentos já estão lá, e só recebe se todos já estiverem lá. E daí, depois disso, ela tem uns 15 dias para emitir o parecer de acesso. Certo? Agora, com relação às possibilidades, que já é a última coisa da nossa apresentação aqui. Antigamente, tinha essa possibilidade de uso no local. Ela permanece, continua do mesmo jeito que era antigamente. Que é, o consumidor pode botar uma geração solar na sua casa, por exemplo, no seu telhado e ter abatimento na conta de luz. Uma fatura de energia elétrica. A gente está propondo também que empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras façam isso. E daí, por exemplo, se tem um prédio que tem cinco apartamentos, se três dos moradores desses cinco, no total, resolvem instalar um sistema de geração, eles podem instalar lá na cobertura, lá na unidade consumidora condomínio, e aí colocar um terço dos créditos para cada um. E, além disso, ainda pode dividir de maneira não uniforme a quantidade de créditos. Se o morador do primeiro andar contribuiu com 50% do sistema, ele tem 50% dos créditos. O do segundo, o terceiro, 25%, por exemplo. Então, há essa possibilidade ainda. Se dá que era algo que não existia, que a gente está passando a adotar agora. Além disso, tem a possibilidade de alto consumo remoto, que já existia, mas que a gente está aumentando a abrangência. Porque antes, o consumidor tinha que comprovar a carga, tinha algumas travas nesse sentido. Agora, não. Se quiser botar uma unidade consumidora só com geração, pode. Mas vai ser uma unidade consumidora só com geração. E aí, pode botar essa unidade consumidora com geração e compensar o consumo em outra unidade consumidora. E, por fim, a outra possibilidade que a gente está colocando na norma é da geração compartilhada. Que é, diversos consumidores se unem numa cooperativa ou num consórcio, por exemplo, e aí resolvem instalar uma geração num determinado local. É lógico que dentro da área de concessão dessas unidades consumidoras dos cooperados. E aí, instala essa geração lá e os créditos vão para os cooperados. Certo? Essa geração vai ser instalada numa unidade consumidora cuja titularidade seja da cooperativa, por exemplo. E agora a gente tem só mais dois slides para dizer. Primeiro, desses dois e depois dos outros dois. Nesses dois casos, a proposta da área técnica foi a seguinte. Aqui vai ser o uso no local e esse é o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, que é o novo. Não existia, está passando até agora. E aí a proposta da área técnica foi de que haja o abatimento da energia consumida, evidentemente da mesma forma que é hoje. E esses consumidores não pagam pelo uso do sistema. Pagam, claro, pelo custo de disponibilidade, se a quantidade de energia injetada, a diferença entre a consumida e a injetada, for menor do que o custo de disponibilidade. E aí, por fim, para esses outros dois, que a gente já explicou como é que funciona. Então, tem uma geração longe da carga. Quando a geração está longe da carga, por não ter os mesmos benefícios que a geração próxima da carga tem, a gente está... Esse daqui é o novo, então, da geração compartilhada. Então, são regras que não existiam, mas a área técnica propôs, apesar do diretor relator ter um posicionamento um pouco diferente, propôs que esse daqui pagaria apenas o custo de disponibilidade e aqui houvesse o abatimento da energia elétrica, isso do mesmo jeito, mas aqui que pagasse pelo uso do sistema. Então, a única diferença entre esses dois é desse pagamento do uso do sistema. Acabou a minha apresentação, acho que não tem mais nada. Deixa eu ver. Agora eu deixo para vocês. Fiquem à vontade. Obrigado, Daniel. Não passou despercebido o seu capricho com a harmonia entre a cor da camisa e o fundo da transparência. Ainda que usando cores discretas, está certo? Vamos às sustentações orais. Informo que existem 17 pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o período de 5 minutos para cada representante. Inicio convidando o doutor Nelson José Cortes da Silveira, presidente da SPE Brasil Soler, locação e arrendamento de painéis solares SA. Bom dia a todos. Rapidamente, o que a minha empresa faz é face a essa inovação introduzida em 2012 por essa agência que possibilitou a introdução da energia solar no país. Minha empresa faz locação de painel solar como tentativa de resolver o entrave econômico tindo o poder de decisão do consumidor a instalar esses painéis. Estamos terminando nos próximos três meses a primeira fase de instalação de 12.500 kW em território nacional, fruto do investimento de mais de 60 milhões de reais, do qual a gente tem continuidade para o ano de 2016. Cabe aqui a minha intervenção unicamente, primeiro, para amenizar a agência pelas novas mudanças e introduções que visam sempre aumentar a possibilidade de agregação de mais energia solar e mais energia renovável, vamos chamar assim, dentro do âmbito do sistema elétrico brasileiro, mas contudo, fazer uma observação que eu acho que tem uma diferenciação até aqui da exposição que foi feita pela SRD, quando você tem o consumo dentro do próprio estabelecimento onde o painel vai ser instalado, ou seja, a montante do relógio da distribuidora, que é o último ponto, na verdade, onde você consegue enxergar esse consumidor e que se caracteriza, na verdade, por um grande corte de carga nesse relógio, olhando, obviamente, que em determinados momentos você inverte a energia na rede, simplesmente para você corrigir, fazendo o que o sistema de compensação teria como finalidade, que seria adequar a sazonalidade da carga à sazonalidade diária da própria geração. Existem outros modelos que ocorrem dentro da carga, como modelos de eficiência energética, modelos de utilização de troca de iluminação, de geração de peak shaving, e que ocorrem dentro da carga, e todas essas decisões são tomadas, obviamente, numa conta financeira que bota em conta o investimento, ou um valor pecuniário cobrado por um valor de aluguel, vis-à-vis a capacidade de energia que esse conjunto de equipamentos pode gerar, e minimizar do dispêndio de energia que aquele consumidor está, naquele momento, obtendo. Então, direta ou indiretamente, todo o processo de aluguel ou de venda, ele está vinculado a uma conta de kWh, senão você não teria o poder de decisão econômica de se dizer se sim ou se não. Entendo perfeitamente, pelo que eu li do relatório da Procuradoria Geral, sobre o segundo caso, onde você tem uma dissociação entre a autogeração remota e o consumo e a carga, onde está ocorrendo o consumo e a carga, onde há, na verdade, duas medições, duas medições que não são concomitantes, e você consegue ler, realmente, uma carga bruta e uma geração bruta. No caso, onde ocorre a geração e a carga no mesmo ponto, aquele relógio só lê ou a geração líquida ou a carga líquida, perdendo-se, portanto, as grandezas introduzidas dentro do processo pela geração que ocorre no mesmo momento do consumo, onde aquele relógio consegue efetivamente enxergar. Então, essa diferenciação entre a autoprodução remota e a autoprodução no próprio ponto, com a introdução do que se sugere do item 6A, eu acho que gera uma insegurança jurídica para a gente que trabalha com locação de sistemas, primeiramente voltado para o que a Resolução 482 efetivamente permitia, entendendo a posição da Procuradoria, que fala sobre a necessidade de introdução disso para a geração remota, que se fosse específico e efetivamente preciso na definição da aplicabilidade da proibição de cobrança, que é um ato, é como se você estivesse regulando uma coisa que você não enxerga, que seria do ponto da medição para dentro, onde você tem relações entre terceiros que estão envolvidos dentro do limite do que é o consumidor de energia elétrica, sem, na verdade, fazer nada remotamente, aonde você poderia, sim, aí, interferir, porque precisaria de governança nesse processo como um todo. É isso. Muito obrigado a todos. Convido o doutor Rafael Felipe Coelho, representante da EN Brasil Comércio e Serviços S.A. Bom dia a todos. Também vou só uma breve explicação. Eu represento aqui a Pratio, que é a empresa do Grupo Enel, e a gente também está no setor aí desde 2013, trabalhando com várias soluções de geração distribuída. O que eu queria expor aqui é, primeiramente, é reconhecer o esforço que a ANEL tem feito para viabilizar o mercado de geração distribuída no país, sem essas medidas que estão sendo discutidas e tudo que tem sido feito, com certeza a gente estaria num passo muito anterior do que a gente está agora. No entanto, tem um ponto do que está sendo discutido nessa revisão, que é um ponto que a gente entende que deveria ser, talvez, melhor resolvido. Quando você restringe o uso da geração distribuída somente para clientes que têm telhados para fazer isso, e não permite que faça essa compensação em locais fora do ponto realmente de consumo, e altera a metodologia de cálculo para a compensação de crédito de energia, do ponto de vista econômico, está sendo totalmente inviabilizado esses projetos. A gente sabe que a TUSD tem uma representatividade muito importante sobre a tarifa total, principalmente para clientes de baixa tensão, e a rentabilidade dos projetos, ela simplesmente acaba, e clientes que poderiam hoje ter acesso à geração distribuída, eles passam a não ter. Então, a gente está excluindo esse benefício para os clientes que hoje têm uma representatividade muito grande, principalmente em centros urbanos. Os dados do IBGE mostram que em centros urbanos, aproximadamente 20% dos clientes estão em edifícios verticais, portanto, não têm esse espaço para fazer a geração. Então, o mecanismo que está vigente até hoje é o mecanismo que incluía esse cliente no acesso a esse benefício. E nessa alteração, a gente vai acabar excluindo esse tipo de cliente. Bom, então, a nossa proposta é que, primeiro, que se separe investimentos que já foram feitos, ou seja, sistemas que já tiveram seu parecer de acesso e não a conexão, a energização de fato, porque a partir do momento que você tem um parecer de acesso, que se assumem compromissos junto a fornecedores, junto a clientes, junto a outras pessoas que estão envolvidas naquele processo de decisão, e esses compromissos, a partir daí, envolvem, inclusive, investimentos. Então, que, no mínimo, que passe a valer, mesmo que se siga com essa decisão, que para os investimentos que já foram feitos com base em pareceres de acesso anteriores à alteração, que, pelo menos, esses sejam respeitados. Eu entendo que isso é, no mínimo, um sinal que a agência estaria dando positivo para o mercado, porque se você muda a regra do jogo no meio dele, você está gerando uma insegurança para todo mundo que está tomando essa decisão de fazer investimento, inclusive, no futuro. E para os investimentos novos, para as novas unidades consumidores que gerariam e utilizariam o sistema de crédito, que também, no mínimo, seja considerado um período maior do que cinco anos para você ter esse crédito, tanto da TUS quanto da TE. Todo mundo que está no mercado de energia solar sabe que as análises econômicas são feitas com, pelo menos, um fluxo de caixa de 20 anos. Então, restringir somente a cinco anos esse benefício que estava valendo até o momento, ele também inviabilizaria, no futuro, o avanço da geração distribuída. É isso. Obrigado. Convido o doutor Marco Delgado, diretor da Abrad. Convido o doutor Francisco Maiello, diretor da Empresa Brasileira de Energia Solar. Marcos, fica para o próximo. Bom dia. A EBEZ em alinhamento com vários dos colegas aqui, e a gente acredita que, para que não se crie um desincentivo para o setor que está crescendo rapidamente, e um retrocesso para o desenvolvimento da micro e mini geração, principalmente no que diz respeito em ganho de escala, a gente apoia a ideia de que seja considerada que todas as componentes da energia elétrica TEA e TUSD, para que exista compensação desses créditos que não tenham sido compensados na própria unidade consumidora, inclusive nas modalidades de autoconsumo e geração compartilhada. A gente acredita que essa questão altera esse conceito básico do netmetering e da geração distribuída, do ponto de vista que o sistema de compensação, ele não deve ser um modelo de comercialização de energia elétrica. E, por isso, o esforço para manter a paridade de créditos de TEA e TUSD, evitando, inclusive, possíveis questionamentos tributários futuros. O que envolve a questão da geração distribuída e do netmetering, a gente acredita que isso inviabiliza investimento de uma parcela muito grande da população, que não poderia, nesse modelo, se aproveitar dessa solução no seu conceito total. E, com essas considerações, a gente apoia o pleito que está sendo trazido para que sejam consideradas as parcelas de TEA e TUSD. Obrigado. Então, agora, convido o doutor Marco Delgado, diretor da Andrade. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui nessa agência. Eu queria fazer só um breve lembrete das manifestações que as distribuidoras já fizeram nessas etapas do processo de audiência pública, nessas reuniões, onde nós apresentávamos que a nossa visão de sustentabilidade, ela deveria atingir o tripé, ou um triunvirato, que seria na sustentabilidade ambiental, na econômica, inclusive na social. E nós observamos que o modelo que estava sendo constituído atendia o primeiro quesito, que seria um instrumento para a sustentabilidade ambiental, mas não atendia a sustentabilidade econômica, haja vista a condição de tarifação que está sendo colocada, ele depende de subsídios, e a sustentabilidade social também não, porque os subsídios, em última análise, vão repercutir nas tarifas exatamente daqueles que não vão fazer os usos dessas fontes incentivadas. Então, por isso que tínhamos feito uma contribuição da utilização da tarifa binômica, que não foi acolhida nesse momento, espero eu, nesse momento, por algumas justificativas. Mas a gente queria destacar que essas contribuições não eram uma posição refrata ou contrária, mas simplesmente naquela linha de fazer um desenvolvimento sadio e sustentável daquilo que se propõe a ser sustentável. Bem, nós estamos diante de um fato de um instrumento na regulamentação da ANEL e aperfeiçoamento que podemos entender como um instrumento também de uma política pública mais ampla. E aí, nesse instrumento da política pública mais ampla, deve-se avaliar os benefícios e os malefícios. O trabalho que a área técnica fez, muito bem endereçado, na análise de impacto regulatório, colocou isso de uma maneira muito clara, onde nós temos beneficiados, onde nós vamos ter os efeitos colaterais negativos, e não só pautados no setor elétrico, inclusive, como toda a economia, proficiando, inclusive, atividades produtivas, entre outros. Isso foi colocado claramente pela agência. O que temos a colocar aqui, enquanto distribuidores de energia elétrica, é que não pode ser escolhido um agente do setor, da cadeia, a ter um prejuízo quanto a isso, que é o que está acontecendo nessa condição atual de tarifação. Se existe um benefício para a sociedade como um todo, então, os efeitos colaterais deveriam ser colocados também na sociedade como um todo. Então, por isso que nós chegamos aqui aos nossos pleitos objetivos. Então, enquanto a tarifa bidômbia não puder ser aplicada, solicitamos, então, da agência reconhecer que a atual condição, que a atual regra, é um benefício tarifário. Aliás, eu recordo que, quando foi constituída a Resolução 482, ela teve um artigo muito especial, na nossa visão, que ela dava um tempo de validade que era necessário aperfeiçoamento. Isso era importante para que a sociedade tenha noção de que é uma regulamentação de uma política pública de incentivo. E espera-se que, com o desenvolvimento das expectativas desse incentivo, mais à frente haja o porto suficiente para não precisar mais de subsídios. Então, faça-se destaque naquela ocasião, quando foi constituída, e aí, repisando, reconhecer que a atual condição, como um benefício tarifário, de que trata o artigo 35 da Lei 9074, que constitui que, quando isso existe, deve-se definir as fontes de recursos ou revisões das tarifas para que isso seja adequado. Na linha, na sequência, estabelecer o procedimento de cálculo desse subsídio para fins de registro de ativos regulatórios que deverão ser constituídos às distribuidoras. E, por fim, homologar, enquanto perdurar essa condição, homologar o montante mensal de recursos da CDE. E por que a gente está colocando a CDE? Porque a Lei 9074 dá dois expedientes possíveis. É pela coerência do que foi constituído a CDE na sua conta de desenvolvimento energético, que já tem na sua regulamentação os subsídios e as subvenções para aquelas tarifas sociais, bem como para as fontes incentivadas nos descontos de TUSTE. Aqui entra mais um rol desse princípio e desse conceito. Então, concluindo, homologar o montante mensal de recursos da CDE, haja vista a abrangência da lei que constituiu, que deve ser repassado para a Eletrobras a cada distribuidora, conforme o artigo do decreto específico. E, por fim, o último item que nós gostaríamos de acrescentar, que foi colocado bem claramente pela área técnica, o procedimento de melhoria dos processos de interação, existe um encortamento dos tempos, e as distribuidoras devem se preparar para isso. Aqui a gente pede o tempo de adequação das distribuidoras, não só as questões operacionais, mas também toda a preparação de sistemas, que era, inclusive, um dos motivos que dava um prazo maior para que as empresas se constituíssem. Mexer em sistemas de faturamento não é como a gente consegue fazer alterações e cálculos e simulações na planilha de Excel. É muito mais complexo. Então, especificação, contratação, execução, homologação e implementação dessas modificações nos sistemas, elas não são execuíveis num prazo de 90 dias. Eu lembro que quando foi constituída a 482, o prazo que as distribuidoras tinham para se adaptar foi de 240 dias. Nós não estamos saindo do zero, obviamente, mas entre os 240 dias e os 90 dias que estão sendo propostos, não é razoável que a gente consiga atender isso com a segurança necessária que deve ser dado. Então, são esses os nossos pleitos. A questão do subsídio cruzado, que deve ser reconhecido, e um aspecto pontuado à adequação das distribuidoras a atender essas novas metas de prazo. É isso que nós gostaríamos de apresentar, agradecer a atenção, esperando o acolhimento dessas nossas contribuições nesse processo. Obrigado. Eu convido o diretor da Solar Energy do Brasil, o senhor Everton Elias Martins. Bom dia a todos. Nosso pleito, juntamente com a associação com a Bessolar, vem no sentido de manter o modelo de net meeting, ou de compensação, sem entrar no mérito da questão de pagamento da TUSD. Uma vez que você traz a parte, o assunto tributário, novamente, a essa pauta. Passados-se três anos, aproximadamente, da 482, a gente tem pouco mais de mil sistemas instalados. Isso é muito pouco, naquele momento da história que a gente imaginava que hoje teríamos alguns milhares de sistemas funcionando, é muito pouco para que a gente possa sobretaxar essa geração distribuída. E quebrar o conceito de compensação, trazer a parte de cobrança e comercialização para dentro desse modelo. Então, entendemos que a proposta que foi apresentada pela área técnica, ela vai um pouco contra o desenvolvimento do setor fotovoltaico e de sua cadeia. A gente entende que somente com o volume industrial, o volume de produção de módulos, de inversores dentro do setor, a gente poderá atingir com programas sociais e programas do governo, que foi anunciado amplamente até fora do país, para projetos como Minha Casa Minha Vida, com geração distribuída. Então, a gente vê que pode chegar nesse público também, e o governo tem dito bastante essa sua intenção de fazer isso. No entanto, se a gente já sobretaxa essa geração nesse momento, a gente acaba gerando uma insegurança jurídica das empresas que estão buscando investimentos, como a nossa, por exemplo. Então, a gente entende que mil sistemas é muito pequeno, se você está matando a geração no berço, quer dizer, ela nem decolou ainda, com esse sobretaxa. Entendemos que o fio é muito importante, também compartilhamos desse entendimento da Abrade, que o fio é muito importante. Sem ele, a gente não tem a geração distribuída, ele faz parte do processo. E a gente entende também que ele não precisa ser de graça. Só que isso deve ser repensado num segundo momento, afinal de contas, você não tem estatística, não tem números suficientes com mil instalações realizadas, ou um estudo isento, que deve ser encaminhado, endereçado aí via anel, para que possamos entender de quanto seria esse montante. Porque a TUJ, ela tem um impacto muito grande, como já dito aqui anteriormente, pelo colega dentro do cálculo de payback, e inviabiliza boa parcela dessa população que busca geração em locais que não têm telhados, ou sem telhados. Então, a nossa proposição é que saia de pauta essa questão da TUJ nesse momento, para que num segundo momento, com um estudo um pouco mais aprofundado, e que possa, então, até a questão de remuneração do fio ser discutida, porque o impacto hoje é praticamente insignificante. Quanto por cento deveria ser distribuída, para ter um impacto nesse custo da concessionária. Então, esse mérito deveria ser levantado, por nossa opinião, uma questão mais técnica, para daí vir a ser proposto. Muito obrigado. O convido é o doutor Rodrigo Délia, diretor da ASTT. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. A ASTT acredita que foi um avanço tremendo a 482. Muitas das considerações que estão sendo feitas, os aprimoramentos, vem no sentido de melhorar a regulamentação. Porém, haja visto o que foi já mencionado pelos colegas aqui que antecederam, a gente acredita que há espaço, sim, para melhorar a parte da compensação da energia excedente. Essa ideia de compensar apenas a ATE vai contra o conceito de net metering. A gente acha ainda que há um grande espaço para desenvolvimento desse mercado. A compensação da forma como está sendo proposta, se isso for realmente adiante apenas de se utilizar a ATE, distorce todo o segmento de MTAT, onde a geração solar ocorre basicamente no período fora de ponta, e você tem somente atos de encargos compondo a ATE. Atos de encargos já tem, desde 2010, um mecanismo para as distribuidoras de neutralidade, com a conta de neutralidade e a conta de CVA já vigente. Então, de certa forma, isso já está totalmente equalizado para a distribuidora. Da forma como está sendo proposta, vai causar, na verdade, uma distorção, porque na medição você vai ter um valor que, quando for considerado na conta de neutralidade, vai trazer até um benefício para a distribuidora. Então, a gente acredita que a ideia do net metering ainda é a melhor e a mais neutra, principalmente para o MT e para o ATE. E para o BT, que ainda está se vislumbrando, ainda é uma coisa que está crescendo, a gente acredita que também deve ser mantido. É isso. Muito obrigado. Convido o doutor Leonardo Santos Caio Filho, diretor da COGEM, Associação de Indústria de Cogeração de Energia. Bom dia a todos. Estou aqui representando a COGEM, Associação da Indústria de Cogeração de Energia, que é a entidade que tem a missão de promover a geração distribuída. E a COGEM, ela trabalha com os focos na energia solar, na biomassa da cana, na cogeração com gás natural e no biogás. Inicialmente, gostaria de agradecer que foi aceito o pleito da mini geração, de elevar o limite de 1 megawatt para 5 megawatt. Isso aí foi um pleito de muitos associados da entidade. E aqui eu gostaria de fazer duas colocações com relação ao que está sendo proposto nos aperfeiçoamentos da 482. A primeira seria no sentido da compensação entre o mesmo CPF ou CNPJ, no caso que tem uma geração em diferentes áreas de concessão. Por exemplo, um consumidor que venha a gerar sua energia a partir de uma fotovoltaica na praia, está na área de concessão de uma distribuidora, e ele mora na cidade, em um apartamento onde não pode colocar uma geração solar, ele possa compensar essa energia, sendo que na praia ele está em uma distribuidora, na cidade, no apartamento dele, ele está em outra distribuidora. E a gente gostaria que fosse criado um mecanismo que ele possa fazer essa compensação, de maneira que seja feita uma cobrança como os bancos fazem uma TED bancária quando manda remessa entre bancos, que seja criado um mecanismo como uma TED para compensar essa energia, e também que seja valorado as perdas no sistema para que não seja um efeito prejudicial para as distribuidoras também. Agora, como um segundo ponto que a COGEM apresenta, é com relação à compensação de energia entre, na mesma área de concessão, onde o consumidor faz a geração em um local e consome em outra, está sendo proposto somente a compensação na parcela da tarifa de energia. E se for excluída a parcela da tarifa FIO, pode vir a inviabilizar muitos desses projetos, por ser muito representativo a parcela nessa tarifa FIO de 40% a 50% em determinados casos. Então, a gente acha que seria interessante que possa ser compensado a tarifa, os kWh total, tarifa de energia mais tarifa FIO, sendo que para não ter nenhum efeito prejudicial para a distribuidora, possa ser valorado aí alguma perda nessa transição entre gerar em um ponto e consumir em outro. Obrigado pela atenção. Convido a doutora Bianca de Magalhães de Castro, representante da Light Serviços de Eletricidade S.A. Bom dia a todos. Cumprimento a diretoria nas figuras do doutor Tiago, relator e o doutor Romeu, diretor-geral. Eu inicio aqui a apresentação mostrando que, para nós da Light, parece ser uma tendência de crescimento das novas conexões de micro e mini geração. Nós possuímos 74 conexões na nossa área de concessão e só nos últimos meses nós efetivemos 47, ou seja, um crescimento de 174%. Outro entrave, provavelmente um dos maiores entraves para a micro e mini geração são as questões tributárias, que a gente observa que estão sendo solucionadas, tanto já com publicação de lei federal, que isenta o PIS, PASEP e COFINS, quanto no Estado do Rio de Janeiro. Já foi aprovado pela Assembleia um projeto-lei que aprova a insensão do ICMS de até 100%, tanto na injeção da energia na rede, quanto em outros segmentos da geração fotovoltaica. Então, tendo em vista essa tendência de provável aumento das novas conexões, a gente traz aqui novamente um assunto que é de grande preocupação para a Light, que é o caso de unidades consumidoras atendidas em baixa tensão quando a geração for igual ou superior ao consumo, que a regulamentação vigente autoriza somente a cobrança do custo de disponibilidade. O que é o nosso ver, e a partir de simulações realizadas, ela não remunera na totalidade dos custos fixos integrantes da turma de transporte. A gente trouxe aqui dois casos reais de clientes da Light, e no caso de um consumidor que não tem um consumo tão elevado, o impacto não é tão grande. Mas se a gente vê aqui no caso desse consumidor de tarifa B3 convencional, que tem um consumo médio de 260 mil kWh mês, que ele estaria pagando apenas menos do que 0,2% pelo fio utilizado. E vale ressaltar também que, ao contrário, por exemplo, da cogeração, no caso da micro e minigeração, os consumidores utilizam sim o fio da distribuidora. Não seria apenas uma disponibilidade para eles usarem caso da geração não atender ao total do seu consumo. Por isso, a gente vê como grande impacto da manutenção da regulamentação vigente a insuficiência de cobertura dos custos fixos integrantes da turma de transporte. O que pode parecer, a primeiro momento, ser um problema só das distribuidoras, mas no momento da revisão tarifária seguinte, esses custos vão ser repassados a todos os consumidores da área de concessão dessa distribuidora. O que nos parece ser um subsídio cruzado extremamente inadequado, porque consumidores que não têm poder aquisitivo para se conectar em micro e minigeração, eles vão estar pagando pela utilização do fio de consumidores que possuem mais poder aquisitivo e podem instalar placas, tanto placas voltaicas quanto outro tipo de geração autorizado pela micro e minigeração. Então, a gente traz novamente a proposta da tarifa binômio, o que a partir aqui da simulação que a gente fez, poderia remunerar muito mais fielmente as despesas com atos de transporte. E como resultado disso, a gente evitaria essa alocação inadequada de recursos, que com certeza vai de encontro às motivações dessa agência para rever a 482. Por que eu digo isso? Porque a revisão da 482 visou fomentar a micro e minigeração de uma forma sustentável. Mas se a gente criar um passivo da turma de transporte com esse aumento das micro e minigerações, a gente não vai ter um crescimento sustentável no setor elétrico brasileiro, porque a gente vai estar beneficiando uns consumidores em detrimento de outros, que aqui no caso são até os menos favorecidos. E a ANEL até reconheceu na nota técnica que a manutenção da tarifa monômia, ela seria um tanto quanto ultrapassada e contrária a essa motivação para a revisão da 482. Entretanto, ela também se declarou que não teria competência para aplicar a tarifa binômia a consumidores do grupo B, o que no entendimento da Light seria uma interpretação um pouco restrita de uma legislação que já está bastante ultrapassada. Porque o decreto de 68, que estabelece que consumidores do grupo B não poderiam ter uma tarifação binômia, ele já foi diversamente alterado, assim como toda a legislação do setor elétrico brasileiro. Inclusive, pelo decreto 82463, se introduziu a tarifa binômia e também se revogou todas as disposições do contrário. Por isso, a gente entende que a ANEL talvez pudesse ampliar a tarifa binômia para todos os consumidores conectados em micro e mini geração. E, concluindo, a gente vê como é essa a melhor opção para sanar a distorção do passivo do turismo de transporte, o que interessaria que os consumidores de micro e mini geração que realmente utilizassem a rede de distribuição e a sua disponibilidade pagassem pelos custos da turismo de transporte. Alternativamente, se a ANEL entender que ela realmente não tem competência legislativa, não tem competência regulatória para aplicar a tarifa binômia nos consumidores, todos os consumidores de micro e mini geração, a gente pede que se defina a origem dos recursos que não cobria diferenças verificadas no turismo de transporte. Porque o que a gente entende que não deve permanecer é que essa diferença seja arcada pelos consumidores que não possuem micro e mini geração e que, em geral, têm poder equiditivo muito inferior a esses que estão se beneficiando pela micro e mini geração. Obrigada pela oportunidade. Convido a doutora Bárbara Rubim, representante do Greenpeace Brasil. Bom dia a todos. Primeiramente, eu cumprimento a ANEL e a SRD que está à frente do processo de revisão da 482. O Greenpeace, enquanto uma organização da sociedade civil que acompanha e que luta contra as mudanças climáticas, tem seguido de perto o processo de criação da 482 desde muito antes da resolução ser, de fato, publicada. E também, nesse sentido, a gente entende a importância dessa resolução para incentivar mesmo o crescimento da geração distribuída no país e entende também a importância desse processo de revisão. E, nesse processo, do qual nós também participamos com o envio de algumas contribuições, é importante destacar que, sem dúvida alguma, alguns ganhos foram conquistados. O Daniel apresentou muito bem. Gosto muito da cor da sua camisa, por sinal, viu, Daniel? As novas possibilidades de geração que a gente tem com relação à geração remota, de múltiplos empreendimentos e mesmo da geração compartilhada. No entanto, a gente se une à voz de diversos outros atores aí do setor privado e da sociedade civil que já se manifestaram aqui, de que a forma como a regulamentação da geração compartilhada é prevista na nota técnica que está hoje em discussão, acaba inviabilizando essa possibilidade de geração, porque, como também já muito bem colocado, a TUS de hoje representa cerca de 40% do valor monetário da tarifa. Isso reduz absurdamente os ganhos que um cidadão que escolhe gerar a sua própria energia vem a ter com o sistema. E aí é importante a gente destacar que essa possibilidade de geração compartilhada, que é tão importante, ela poderia beneficiar nada mais, nada menos, do que 20 milhões de brasileiros que hoje moram em prédios, por exemplo, e que não têm área própria para instalar um sistema no mesmo local onde efetuam o consumo. A gente entende que é preciso, sim, é importante discutir quais são os impactos que uma inserção realmente massiva da geração distribuída no sistema vai gerar em termos de custo de distribuição. E digo até mais que a sociedade civil está muito ansiosa para conseguir debater isso com a ANEL, entender mesmo que custos são esses, porque hoje a gente fala de custos sem ter números na mesa, e buscar junto com a agência quais são as melhores formas de mitigar esses custos ou de mesmo redistribuí-los perante a sociedade. Mas a gente acredita que esse não é o momento ainda. Como também foi muito bem colocado, o Brasil conta hoje com pouco mais de mil sistemas conectados à rede, e hoje esses custos que esses sistemas estão gerando de distribuição, eles são ínfimos se a gente comparar, sobretudo, com os benefícios sociais, econômicos e tributários que eles estão trazendo para o país. Então, hoje, o momento que a gente tem é de incentivar a geração distribuída, para que daqui a cinco anos, quando, quiçá, a gente consiga cumprir o cenário que a própria ANEL traçou de inserção da AGD na nossa rede elétrica, a gente possa, sim, ter uma discussão sobre como a gente compartilha esses custos. Hoje, o que essa medida pode fazer, na verdade, é passar para o cidadão um custo e um ônus que não é dele. E não é dele por dois motivos principais. O primeiro motivo é exatamente esse, de que a gente não tem uma quantidade de sistemas que gere qualquer custo significativo para as distribuidoras, ou mesmo, enfim, de questão de distribuição, que vale a pena a gente onerar tanto assim o cidadão. E o segundo motivo é porque a gente não pode esquecer que todos os brasileiros, independente de gerarem ou não sua própria energia, já estão sendo mais do que onerados com os aumentos constantes na tarifa. Eles não têm voto ou vez no planejamento energético brasileiro, mas essa é uma consequência que recai sobre eles. Acho que todo mundo aqui já está cansado de ouvir que, no último ano, a gente teve um aumento médio nacional de mais de 50% na tarifa brasileira. E o que muito pouco se discute é que, junto com esse aumento de mais de 50%, a gente teve um aumento de inadimplência dos brasileiros na sua conta de luz de mais de 20%. E a possibilidade de geração compartilhada, exatamente porque ela reduz os custos de instalação, é hoje, também, a melhor alternativa que a gente tem para esses brasileiros que não conseguem instalar um sistema, de poder vislumbrar como eles conseguiriam, sim, se beneficiar com a geração distribuída. Esse aumento que a gente vem sofrendo, ele é fruto, sim, de um evento climático, que é a estiagem abaixo da geração das aerolétricas, mas ele também é fruto de um mau planejamento. E já que eu falei de clima, para não falar que eu falei das flores enquanto uma organização ambientalista, a gente não pode esquecer que 2015 é um ano importantíssimo para o país e para o mundo, na verdade, quando a gente fala de firmar novos acordos climáticos. Então, daqui a uma semana, o governo brasileiro vai firmar um novo acordo de redução das emissões de gás de efeito estufa em Paris. E nesse novo acordo, o setor de energia tem um papel fundamental. E tem um papel fundamental porque na quinta-feira passada, dia 19, saiu a compilação do novo inventário de emissões brasileiras. E um cenário que a gente previa, que ia acontecer daqui a cinco anos, aconteceu em 2014. As emissões do setor de energia já se equiparam ao campeão imbatível até então uso do solo. Isso significa dizer que nos últimos dois anos, a gente praticamente anulou todos os nossos esforços no combate ao desmatamento porque a gente tem usado mais termoelétricas. E isso está se revertendo para a sociedade na forma de diversos impactos. Eu não tenho a menor dúvida de que a 482 sozinha não vai mudar esse cenário de emissão. Ela não vai salvar o Brasil de um cenário de mudanças climáticas que a gente está enfrentando há anos. Não vai mesmo fazer isso. Mas ela é, sim, pode ser um pontapé inicial para mostrar para a sociedade brasileira e para o setor privado de que o governo está pela primeira vez fazendo um planejamento que tenha um olhar global do cenário e não um planejamento que pense o dia de amanhã somente. É uma sinalização muito importante a ser dada, não só para quem está aqui nessa sala hoje, mas também para os 535.963 brasileiros que entraram em contato com o Greenpeace desde sábado, quando a gente começou a divulgar que essa votação aconteceria aqui hoje, falando da questão da TEA e da TUSD. E eles entraram em contato com a gente se manifestando favoravelmente à rejeição dessa separação na tarifa. Sem dúvida, esse anseio da sociedade civil que muitas vezes a gente, dentro de quatro paredes, ignora o que acontece lá fora, ele precisa ser um fator pesado e muito importante nessa balança que vocês vão considerar na hora de fazer essa votação. Acho que, para encerrar, é por isso que o Greenpeace, de maneira geral, a sociedade civil espera que a ANEEL esteja realmente na vanguarda desse movimento de planejamento, como já esteve tantas outras vezes, e que no texto final da nova resolução 482, a proposta de se separar a TEA e a TUSD na compensação de energia de sistemas que estão instalados em locais diferentes do abatimento da carga, seja rejeitada. Obrigada. Convido a doutora Zilda Costa, representante da Embratel Clarnet. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande falar após o Greenpeace. A minha fala foi toda resumida. Eu gostaria, então, só de apresentar aqui a empresa. Deixa eu ver aqui. Opa. Só um minutinho. Ok. Pode passar? Posso? Não, está funcionando. Isso. A Clara é uma das maiores operadoras de telecom do país e fez sinergia com, recente, em janeiro, fazendo a fusão da Embratel e das empresas NET. Então, a gente representa muito mais que a telecom, também em alguns outros cenários. tem cobertura nacional e internacional, só de celulares, 70 milhões de celulares. Toda essa estrutura faz com que a Claro tenha um dos maiores backbones do mundo e precise manter garantida a qualidade dos seus serviços. Está difícil aqui de passar para a próxima página. A infraestrutura das empresas é uma infraestrutura muito pesada. Ela conta com antenas satelitais, torres de rádio. São 21 mil torres na soma das empresas, 21 mil pontos de energia somente com essas torres. Centrais de transmissão de dados, nós temos torres móveis, um backbone muito robusto, muito pesado das empresas, entre outros, data centers, por exemplo, e outras infraestruturas. Para manter isso tudo funcionando 24 horas por dia, porque a telecom não desliga, é um custo de energia que chega para as empresas de grupo anual de quase um bilhão de reais. A importância da energia elétrica é que ela é o insumo que representa 18% do nosso custo da empresa, direto no resultado mensal. É fundamental para a Claro o uso racional e sustentável dessa energia, e a gente está atrás do projeto de geração distribuída, que tem muita relevância para o planejamento estratégico da empresa. A Claro reconhece a sua contribuição na ampliação da capacidade de geração de energia elétrica no Brasil de forma sustentável, colocando pelo menos em 28 concessionárias um parque de energia fotovoltaica, energia solar. A restrição de implantação. A Claro dispõe de uma rede de comunicação distribuída em todo o território nacional. Em sua maioria é constituída de baixa tensão. Nós temos pelo menos 42 mil pontos de baixa tensão, tornando inviável a implantação de geração de energia elétrica a partir de placas solares no ponto de consumo, pela inexistência de espaço físico e também pelo vandalismo. São sites que ficam em locais remotos, e a gente precisaria de uma pessoa de segurança junto de cada placa, então não é viável. Hoje, quando a gente coloca placa fotovoltaica nos telefones de telefonia pública, elas são vandalizadas principalmente pela utilização do alumínio, nem sempre pelo uso da própria placa. Inviabilidade operacional de manutenção também dessas placas na ponta de consumo. O benefício da implantação desses parques solares para o grupo América Móvel Brasil é que a Claro é uma empresa de prestação de serviço público de telecom. Aumento da competitividade no mercado é muito importante, principalmente garantindo para o usuário uma redução de preço significativa com esse custo. Contribuirá para a expansão de geração de energia limpa nos próximos anos, próximo ao centro de carga, contribuirá para a implantação de fábricas de equipamento fotovoltaico no Brasil, pelo volume que a gente traz de parques solares, viabiliza a implantação de empresas brasileiras, proporcionará o desenvolvimento de mão de obra especializada no Brasil. O impacto no sistema elétrico. A Claro possui uma carga de baixa tensão de aproximadamente 60 megawatt médio, mais ou menos 350 megawatt pico. O impacto, para as distribuidoras, ele não é representativo, significa 0,07%. E a energia representa em sua operação um impacto de aproximadamente 18%, como eu já disse, nos custos. A Claro, por ser uma empresa de serviços públicos, conhece o conceito de compartilhamento e de utilização de sistemas de distribuição. Inclusive, a gente veio acompanhado ali o nosso colega da Oi, diretor, também está aqui. Por esse motivo, reconhece como legítima a necessidade de remunerar pela utilização dos sistemas de transmissão e de distribuição, não sendo esse o ponto. O que inviabiliza o projeto é essa separação, já mencionada pela nossa amiga do Greenpeace. A proposta apresenta uma nota técnica, apresentada na nota técnica. Inviabiliza o autoconsumo remoto, por criar uma regra de remuneração ao sistema de transmissão e distribuição da distribuidora, incompatível com os custos dos mesmos, que discrimina a utilização dos referidos sistemas da Resolução 482, e a falta de critérios claros nas avaliações estabelecidas no artigo 6A pode permitir que as distribuidoras retardem os processos de conexão das micro e minigerações distribuídas. Muito obrigada. Convido o doutor Rodrigo Lopes Saraiva, diretor executivo da AdSolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar cumprimentando a diretoria da ANEEL, em especial o Tiago Correia, diretor relator desse processo, e parabenizando a ANEEL pelos importantes avanços que a 482 representam para a sociedade brasileira. Essa proposta de revisão da 482, ela também contribui muito para o avanço desse mecanismo no país. No entanto, existe uma questão fundamental, que também já foi levantada aqui por diversas vezes, que diz respeito ao inciso 7º, artigo 7º, onde está sendo feita essa diferenciação de cobrança entre TE e TUSD, que seria aplicada aos modelos de autoconsumo remoto e geração compartilhada. Muito bem. Na prática, quando a gente olha os diferentes impactos que isso tem ao redor do país, na média, a TUSD representa por volta de 40% da tarifa de um consumidor, uma unidade consumidora de baixa tensão, e isso de fato inviabiliza financeiramente os investimentos em geração distribuída nessas modalidades, ou seja, no momento em que se cria a nova possibilidade da geração compartilhada, ao mesmo tempo ela financeiramente se tornaria inviável pela proposta que está sendo colocada adiante. Um dos principais motivos que foi levantado para isso, diz respeito aos custos relativos ao uso do sistema. No entanto, a gente precisa levar em consideração que toda geração distribuída, ela tem duas faces na moeda. Ela traz alguns custos aos sistemas e ela traz uma série de benefícios aos sistemas. Então, o que falta na hora da gente entender o valor de cada kWh de energia da geração distribuída é uma análise aprofundada sobre custos e benefícios. Não se pode única e exclusivamente falar de custos. Isso tem sido feito ao redor do mundo, em diversos estados, os Estados Unidos, por exemplo, inclusive o valor dos benefícios da geração distribuída superam a tarifa de energia elétrica total, é paga pelo cliente baixa tensão. Para a gente saber qual é o caso no modelo brasileiro, é necessário fazer uma análise desse tipo. Por exemplo, na Califórnia foi avaliado que 92 milhões de dólares por ano são advindos de benefícios da geração distribuída acima dos custos já computados. Então, é um exemplo para a gente não falar exclusivamente dos custos. Falar apenas dos custos é, de fato, deixar de lado uma série de benefícios para a matriz, os quais vários deles já foram levantados pela ANEL, mas não todos. E por isso a gente considera que é prematura a análise, ou seja, o argumento de que a geração distribuída gera mais custos do que benefícios, sem se fazer uma análise aprofundada do mesmo. Além disso, existem outros motivos pelos quais a Bessolar considera preocupante essa proposta. E que poderiam retrasar o progresso da geração distribuída. Um deles é justamente, como já foi mencionado, uma parcela importante da população brasileira não tem um telhado ou um espaço disponível para gerar sua energia localmente. Essa parcela da população pode ser superior a 10% do Brasil, como no caso de apartamentos, que no país já corresponde a 10,7% dos domicílios. Em especial nos centros urbanos, que são os que mais podem se beneficiar com a geração distribuída. Onde esse valor pode passar de 20% de todos os domicílios sendo apartamentos. O mesmo acontece para imóveis alugados. Inquilinos, muitas vezes, não têm segurança para instalar um sistema de geração no imóvel que não é dele. Então, nesses casos, o autoconsumo remoto e a geração compartilhada são as únicas formas de participação viáveis para um investimento de longo prazo como esse. Além disso, como também já foi mencionado, existe um risco tributário muito importante de retrocesso nos avanços de incentivos fiscais já obtidos pelo segmento, quais sejam PIS, PASEP, COFINS e CMS, que podem sofrer questionamento, uma vez que, quando você tem a compensação dos créditos, não pelo seu valor integral, você rompe a ideia do multo, ou seja, do empréstimo gratuito. Então, a gente pode ver até... Bom, mencionado isso, a ABSOLAR tem uma proposta com o foco, de fato, de incentivar e reduzir as barreiras para micro e mini geração, como pautada na revisão da 482, que seria a compensação de todas as componentes da tarifa de energia elétrica, TE mais TUSD, também nos modelos de modalidade de autoconsumo remoto e geração compartilhada. Adicionalmente, a ABSOLAR gostaria de recomendar que fosse realizado de forma neutra e isenta pela ANEEL ou por alguma entidade do governo capaz de fazer o estudo, um levantamento aprofundado dos custos e dos benefícios da geração distribuída, para que a gente possa, de fato, avaliar qual é o valor líquido que a geração distribuída traz para a matriz elétrica brasileira nos seus diferentes momentos. Uma análise rápida da recomendação que a ABSOLAR faz nessa proposta, quando a gente olha um horizonte até 2020, a gente acredita que até lá provavelmente vai ser possível fazer uma revisão nova da 482 mais uma vez, até 2020 os impactos dessa proposta seriam a instalação de 150 mil sistemas de micro e mini geração, numa potência total de 600 megawatts, isso considerando o cenário mais positivo feito pela ANEEL com base na NT17-2015, isso representa menos de 0,2% das unidades consumidoras do país, gerando uma energia que representa menos de 0,1% da demanda nacional, gerando benefícios financeiros líquidos da ordem de 827 milhões, já retirados os custos calculados pela própria ANEEL, gerando por volta de 5 mil empregos diretos locais de qualidade, mais de 1,5 bilhões de reais em movimentação econômica e, consequentemente, arrecadação para o governo também só no ano de 2020, e, em especial, o impacto médio da tarifa inferior a 1% para a baixa tensão e uma redução de receita para as distribuidoras inferior a 0,1%. Ou seja, com base nessa análise, os valores, de fato, eles são insignificantes para esse momento do avanço da geração distribuída e, por isso, a gente solicita a sensibilidade da diretoria da ANEEL para que esse ponto não seja levado adiante na proposta que vai ser votada. Muito obrigado. Convido o doutor Nelson Coláferro, presidente da BlueSol Energia Solar Fotovoltaica. Bom, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Acho que muito já foi dito e eu, como empresário que trabalha há sete anos no setor e vivendo todos os passos da geração distribuída e da fantástica fonte solar fotovoltaica, gostaria de trazer aqui uma breve reflexão. Nos últimos dias, nós assistimos à circulação de todas as informações com relação à divisão da energia gerada de forma remota em TE e TURD. Isso nos preocupou muito, diretor Rufino, porque isso quebra o conceito do netmetering e arrebenta com o processo de geração distribuída no Brasil. A médio prazo, nós poderemos ter outras formas de divisão, outros conceitos sendo aplicados e, com certeza, a partir de amanhã, se esse assunto não for resolvido com a maior clareza e brevidade possível, nós teremos um desincentivo na adoção da geração distribuída, tanto pelo nosso consumidor, quanto pelos investidores que iniciam um processo de confiança em investimento no Brasil. Já foi dito aqui por diversas entidades a importância da geração distribuída e eu só queria completar essa reflexão dizendo que aquele consumidor que fizer um investimento em um sistema remoto será altamente penalizado. Alguns números circularam aqui em torno de 40, mas nós sabemos que podem chegar em alguns estados em até 80%, e isso inviabilizará totalmente a geração remota para aqueles que têm algum tipo de telhado e num outro ponto de consumo não têm essa disponibilidade, gerando a esses consumidores um custo absurdo na TUSD. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão e a nossa preocupação com relação a isso. Nós ouvimos também algumas considerações com relação às perdas do sistema, aos custos do sistema, a subsídios, a incentivos. Eu gostaria de dizer que, nesses sete anos, nós não tomamos conhecimento de nenhum dado, nenhum estudo, nenhum número que coloquem quais são essas perdas. O setor solar, e eu digo isso agora falando em nome do Conselho da Bessolar, não tem o interesse de levar prejuízo ou perdas a nenhum outro segmento. Muito pelo contrário, nós participamos de um jogo que, para que ele possa ser vitorioso, tem que ser um jogo onde todos ganham. O consumidor, os integradores, e as distribuidoras que proveem o fio para que nós possamos fazer a geração distribuída. Mas, antes de qualquer decisão que irá prejudicar tanto um segmento que está na sua forma nascente e do qual o Brasil precisa tanto para gerar sustentabilidade, mostrar ao mundo que nós estamos nos modernizando e entrando na economia compartilhada, nós precisamos manter essas vitórias que tivemos nos últimos anos, inclusive com uma contribuição enorme do grupo diretivo da ANEL. Eu gostaria de deixar essa preocupação, mais uma vez reforçar a importância que a ANEL faça esse estudo e que considere nesse estudo não apenas as perdas, mas também os ganhos. E gostaríamos de ver nesse estudo os valores gerados em energia hoje em nossos telhados, dos mil e poucos sistemas conectados, que hoje também, durante o dia, já estão sendo faturados pelas distribuidoras. E esse dinheiro, na regra atual, fica depositado nas distribuidoras por 36 meses. Então, também são ganhos financeiros que estão sendo colhidos e em momento nenhum sendo considerados. Eu gostaria de deixar essa reflexão com uma preocupação muito forte de quem tem a barriga no balcão, de quem vive esse mercado já há sete anos e que está, nesse momento, realmente muito preocupado com esse encaminhamento. Muito obrigado a todos. Convido o doutor Roberto Castanonjo, representante da SunEdson Brasil. Bom dia, diretoria da ANEL. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria, antes de mais nada, em nome da SunEdson, parabenizar a ANEL pela revisão da Resolução 482. A SunEdson é uma empresa que vem atuando no setor de energia solar aqui no Brasil desde 2010, antes, portanto, até da 482, e tem acompanhado o desenvolvimento desde o nascimento do setor de energia solar. O único ponto que eu gostaria de deixar aqui como menção é exatamente esse ponto que já foi comentado por tantos colegas. Então, não vou repisar muito mais a questão do não uso da tarifa da TUSD no caso de autoconsumo remoto e geração compartilhada. Apenas gostaria de deixar para a reflexão que, no mundo inteiro, principalmente no hemisfério norte, se considera a geração distribuída como o futuro da energia solar, que ela, em algum ponto, em algumas décadas, deve passar, ultrapassar em geração de energia a geração centralizada. A Sanedson está buscando atuar, começou atuando na geração distribuída, agora tem atuado também na geração centralizada, participou dos três leilões de energia de reserva, ganhou empreendimentos nos três, a partir de 2017 vamos começar a produzir de forma centralizada a energia elétrica, mas nós vemos com preocupação esse ponto específico porque ele afeta a geração distribuída que, para um país como o Brasil, que hoje está, consideramos, atrasado em relação a outros países do hemisfério norte em energia solar, ele teria um impacto muito grave na geração distribuída, que é justamente aquela que é vista como o futuro da energia solar. Então, eu deixo aqui apenas o meu registro confirmando as declarações já do Rodrigo, da AB Solar, dos demais colegas da AB Solar, e apoiamos a iniciativa proposta pelo Nelson Colá-Ferro de um estudo transparente do custo da energia solar, dos custos e benefícios da energia solar para a sociedade brasileira. Mas que isso não seja colocado, que essa questão da TE e da TUS não seja colocado neste momento na resolução, porque ela teria um impacto, a meu ver, grande, principalmente em investidores estrangeiros que estão estudando neste momento a produção local ou não de equipamentos para fornecer para o leilão de energia de reserva. O meu ponto é esse. Obrigado. Convido o doutor Carlos Evangelista, presidente da Associação Brasileira de Geração distribuída. Bom, depois de ouvir tudo o que nós ouvimos hoje, dificilmente eu poderia falar alguma coisa que ninguém falou ainda. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que ninguém falou ainda. Boa tarde. Boa tarde para a mesa, boa tarde para todos que colaboraram com a nota técnica. Meu nome é Carlos Evangelista e a gente tem uma posição que coincide exatamente com o que tem sido apresentado até agora. Deve-se manter sem dúvida nenhuma a paridade um para um, considerando a turma no abatimento do ponto de geração e ponto de consumo. Se nós analisarmos por baixo aqui, nessa sala aqui deve ter provavelmente 80, 85% dos sistemas instalados no Brasil. Mexendo nisso agora, nós estaríamos destruindo um mercado construído a muito custo, com muito sofrimento, muita discussão, muito investimento e muitos benefícios para todas as classes. Tanto as classes que têm mais condições de instalar os sistemas, quanto as classes que se beneficiam de todos os benefícios da geração distribuída. Eu tenho uma colocação aqui, já que todos colocaram partes referentes a 482, é uma colocação mais jurídica. A nota técnica, ela cita o parágrafo 40, o decreto 62, 724, que estabelece as normas gerais de tarifação, dentro das quais a definição dos grupos e subgrupos tarifários, assim como critérios para a composição das tarifas. Cito, inclusive, o artigo 2º. Para fins de análise de custo do serviço ou fixação de tarifas, as classes consumidoras que tratam o artigo 177, capítulo 7, título 4, do decreto 41, 019, 26 de novembro de 57, deverão ser agrupadas. E aí descreve o agrupamento. Por fim, conclui, no parágrafo 45, que somente com a alteração do artigo 13, decreto 62, 724, a agência poderia elaborar uma proposta de tarifa binômia aplicável a todos os consumidores do grupo B. Está no parágrafo 45. Ora, sendo assim, não cabe, então, os consumidores de baixa tensão que possuem microgeração longe do local de carga serem cobrados pela TUSD. Não passarão de uma maneira indireta, disfarçada, de utilizar a tarifa binômia, contrariando, assim, o afirmado na própria nota técnica no parágrafo 40 e 78. Mas de maneira parcial, elegendo apenas os consumidores que colaboraram com o sistema de geração distribuída longe do local de consumo. O motivo da impassibilidade dessa cobrança é o mesmo decreto, o decreto 62, 724, utilizado para justificar a não adoção da tarifa binômia em todos os consumidores de classe B. Como considerações finais, paramos que a cobrança da TUSD de maneira indireta em geradores de local longe do consumo é ainda inadequada, desincentivadora e inapropriada. Vai contra o princípio da isonomia, prejudicando o mercado de D e milhares de consumidores. Nós estamos aqui falando de 40 milhões de consumidores. Além de juridicamente contraditória, como demonstrado acima, desincentiva de maneira desproporcional o mercado de geração distribuída, em especial a camada de habitantes moradores de prédios e condomínios onde não há espaço útil para a colocação de geradores com fontes renováveis previstas na norma 482. Já falado aqui para os colegas. Além de, evidentemente, privar uma camada considerável de pessoas que, mesmo residindo em casas que não possuem espaço adequado para a distribuição da geração distribuída, poderiam utilizar isso da mesma. Se considerarmos também os consumidores comerciais e industriais, podemos facilmente extrapolar um número considerável de acessantes que se tornarão inviáveis financeiramente para contribuir com o sistema de compensação da energia pela 482. Nossa posição, então, é pela retirada do item. Agradeço. Convido o doutor Ricardo Costa, diretor da CERC, ENERG. Boa tarde a todos. Puxa, como é que eu faço aqui, pronto? Eu gostaria de tratar a questão do sistema de compensação em unidades remotas. Nós concordamos com o pagamento dos custos de sistema de transmissão e distribuição e a gente também reconhece que a posição da PGE é que a geração distribuída gera como um autoprodutor. Qual o nosso objetivo aqui? É buscar uma condição equilibrada para a cobertura desses custos para viabilizar a expansão da geração distribuída no Brasil. Aqui eu trouxe um exemplo real, para a gente avaliar o que é esse impacto. Se a gente pegar um consumidor que tem um consumo médio de 400 MWh em várias unidades BT, que é uma carga de meio mega médio, ele hoje está pagando 218 mil reais na CEMIC. Esse cara, então, não vai poder compensar toda a energia, mas uma parte dela, dos 400, 380, e ele estaria, então, com 207 mil. Esse cara teria que implantar uma planta de geração distribuída de 2 mega. Se a gente considerar a planta mais eficiente possível, que não é aplicável, com um fator de capacidade altíssima, um custo de investimento extremamente baixo, e esse cara conseguisse ainda o financiamento do BNDES de 15 anos, esse custo dessa energia ainda custaria para ele 346 reais. O que que, então, ele tem? Tem um custo de geração de 131 mil. Ele vai chegar na CEMIC e vai pedir um contrato de fio de 2 mega. E vai pagar mais um valor. Daí, ele, usando a regra não da técnica, ele vai ter que gerar 2,13 vezes a mais de energia, quer dizer, 809, e essa energia para ele custaria mais 148 mil. E teria que ainda chegar na CEMIC e pedir uma ampliação do contrato de demanda, porque agora a planta ficou maior. E ele vai ter que contratar um fio adicional. Com isso, ele chegaria a um custo total de 321 mil reais, quanto o custo inicial dele é só ter 207. Quer dizer, o custo dele ampliou mais do que 50%, e antes que ele pagava um fio do A4 uma vez, ele está pagando alguma coisa equivalente a 10 vezes o fio do A4. Se a gente olhasse do lado da concessionária, ela teria dois contratos de fio e mais 429 mega para vender essa energia e virar dinheiro. Porque ele vai colocar essa energia com os consumidores ao lado, isso geraria para a concessionária uma receita de 188 mil reais. O que representa 91% da receita original. Quer dizer, o cara faz a geração distribuída, implanta, investe, e a concessionária ainda continua recebendo 91% do que ela recebia. Está desequilibrado isso daí. Se a gente pegar essa situação, a mesma situação, e considerar só na equação a TUS de fio A e B, tirando encargos da tarifa, que é exatamente o valor que você tem que remunerar a concessionária, tirando a parte que é pass-through, vamos dizer, esse valor cairia para 1,49 vezes só. E mesmo assim, ele teria que gerar energia adicional e contratar um fio adicional para a distribuidora. Com isso, o custo total dele chegaria em torno de 229, um pouco maior ainda que o 207 inicial. mais, ele tem algum benefício de impostos tipo ICMS, que ainda poderia permitir esse projeto estar viável. Nessa situação, que ele pagava um contrato de fio do grupo A4, ele ainda está pagando cinco contratos para a distribuidora de fio A4. Se a gente olhar para o lado da distribuidora, ela de novo tem dois contratos de fio, tem um volume de energia adicional importante, e ela ainda está recebendo R$ 67 mil. 32% do que ela recebia antes, que é exatamente o peso do que custa o fio A e fio B na composição da distribuidora. Se a gente analisar uma outra referência, olhar o ProRet, que fala de um custo de fio para o sistema, através, por exemplo, da TUS de G, que precifica isso com sinal locacional, a gente teria um custo, por exemplo, de remuneração de fio de R$ 23 mil contra as outras duas alternativas. Como conclusão, a revisão da 482 trouxe uma série de estímulos para a geração distribuída, permitiu o alto consumo remoto, a geração compartilhada, expandiu de 1 mega para 5 mega. A geração solar no Brasil pode ser implantada sem subsídio, uma situação tremendamente rara no mundo. É o único local que a gente consegue fazer isso. em todos os locais do mundo, os governos incentivam para conseguir colocar a planta solar. No entanto, a gente cria uma barreira econômica intransponível que inviabiliza a compensação remota e viabiliza somente a compensação local. Será que não tem um caminho do meio para a gente conseguir viabilizar a compensação remota? Muito obrigado. Convido a doutora Tamara Cidade, diretor da Hélio Energias Renovadas. Boa tarde a todos. Eu queria só dar um pouquinho da contribuição e colocar algumas reflexões aqui para a gente pensar como investidora de uma empresa que abri no Ceará e da mesma forma que o meu colega a gente veio e lançou a proposta de locação. A locação é um meio novo de ajudar o crescimento da geração distribuída onde tem um custo elevado não só para empresas mas também para residências o pessoal de baixo custo e aí me vem uma dúvida da segurança jurídica e política que a ANEL vai causar quando política quando o MME ou a Dilma vai lá fora vai nos investidores e diz que vai apoiar a geração distribuída e quando a gente vê umas mudanças na resolução maioria positiva mas algumas negativas que na verdade vai fazer o entrave uma insegurança jurídica quando a ANEL está corretíssima quando diz que a gente não pode vender energia mas quando ela ultrapassa a barreira da locação e dizer você vai locar mas eu vou determinar como vai ser o seu preço de locação porque o preço de locação com base na energia gerada não está dizendo que eu estou vendendo na energia é um modo de mensurar como aquele equipamento está performando então é uma relação particular código civil que a ANEL de fato não tem nenhuma ingerência incompetência para regular como funciona então do modo de vista investidor procurei vários investidores brasileiros a resposta que eu tive é eu não confio na resolução ANEL sei que ela vai mudar e eu não sei o que é que vem tive dificuldade hoje 100% dos meus investidores são estrangeiros e eu me encontro numa situação que eu não sei explicar como com uma resolução com dois quase três anos que começou a avalancar de um ano para cá com um pouco mais de mil hoje vai ser alterada e que um dos dos pontos vai realmente retroagir que é a compensação que todo mundo está debatendo e é seja a interferência na ANEL num ponto particular então eu queria que vocês pensassem um pouquinho que decisões de vocês refletem não só no dia a dia dos empresários mas também nos investidores que olham no Brasil obrigada então para finalizar convido a doutora Roseli Torreto diretora da Energia de Brás Energias Renováveis Boa tarde a todos boa tarde sendo a última agora o almoço acho que está breve né doutor Romeu eu gostaria de cumprimentar aos senhores diretores na pessoa do doutor do diretor-geral doutor Romeu Rufino a quem eu peço licença para proferir algumas palavras na memória do seu João de Deus que na nossa última audiência tratando desse tema estava aqui eu acho que o senhor deve lembrar como muitos dos outros colegas dele aqui na ANEL por vários anos ele trabalhou nessa casa para quem não conheceu o seu João de Deus ele foi uma pessoa muito ativa e que trabalhou infusivamente na questão da resolução 482 aliás diga-se de passagem na primeira vez doutor não tínhamos um público tão grande eu me lembro né as contribuições foram bem menos mas a gente vê um avanço muito grande hoje isso é muito positivo para nós eu vejo como muito positivo o trabalho que vem sendo feito pelo diretor doutor Tiago e por toda a equipe está aí o Hugo está o Daniel e também o Marco Aurélio e a gente realmente precisa de informação e conversa e a gente vê que há uma interação da ANEL e uma necessidade de que faça realmente com que esse sistema dê certo então o que eu gostaria de colocar aqui para vocês praticamente algumas pessoas se dedicaram muito para esse processo e não querem que esse processo fale como a ANEL também não quer eu entendo que essa questão da locação não há nenhum impedimento eu posso ter um cliente que não tem o dinheiro e que eu vou financiar o projeto dele e vou colocar no telhado nos Estados Unidos eu estive lá recentemente em Boston eles cobram 10% menos de um desconto colocam o sistema disponibilizam e arcam com o investimento eu acho que isso não seria nenhuma forma de restringir uma das coisas que me preocupa é no autoconsumo falamos todos aqui do autoconsumo pois bem eu instalo um sistema na divisa do Estado no outro Estado é outra distribuidora e aí eu vou compensar no meu local de consumo só que existe uma norma aqui uma restrição que é de acordo com a minha demanda contratada se eu estou no grupo A então a minha questão é se eu estou no grupo A e eu tenho uma demanda de 500 kW a minha usina que eu vou colocar lá para produzir ela também estará restrita a uma potência de 500 kW essa é uma questão que eu não consegui encontrar resposta porque o que eu estou vendo aqui é que há restrição se isso houver se for isso se não tiver essa restrição perfeito eu coloco lá 5 megas quem colocar uma usina de 5 megas tem direito a todos os incentivos que nós temos hoje hoje eu tenho incentivo em usina até 30 megas no TUJ esses incentivos hoje são dados e esse incentivo não pode ser tirado da geração distribuída se tiver que ser cobrado alguma TUJ sobre isso pelo uso do fio por que? por que que para uma usina de 30 megas eu tenho? por que que se eu estou no mercado livre eu sou um consumidor que consumo entre 500 kW e 3 megas eu tenho esse incentivo? como uma energia incentivada e eu não vou ter porque eu sou um autoprodutor então a gente precisa de pensar um pouco sobre isso porque realmente como colocaram os colegas aqui a gente vai acabar travando o sistema eu pergunto para as distribuidoras que estão aqui para a Brad me fale um sistema quantos sistemas no país nós temos de um mega? nós não temos os sistemas que nós temos hoje de geração distribuída são sistemas de 5 kW 3 kW e a ANEL dando um duro danado para que a gente consiga isso nós tivemos um aumento de 400 sistemas de abril para cá só que são sistemas muito pequenos não teremos o impacto dessa questão de geração distribuída de sistemas de até 5 megas até porque um sistema de 5 megas hoje produz por mês aproximadamente 675 megas estamos falando de um consumidor do grupo A quanto esse consumidor consome? aí eu fui estudar a tarifa de energia o que acontece com esse consumidor que está no grupo A hoje? hoje se eu estou no grupo A e eu sou aqui a bandeira verde eu tenho por exemplo no caso da CELP uma tarifa de 12 reais 82 centavos por kW então o que a gente tem que pensar ok eu estou no grupo A eu tenho que ter uma demanda contratada minha usina não está restrita eu posso colocar até 5 megas o que isso vai impactar no meu consumo porque eu vou continuar pagando a minha demanda contratada no meu ponto de consumo eu não consigo reduzir isso eu sempre vou estar vinculada e a distribuidora sempre vai ter aquele valor para ela receber e no caso do consumidor do grupo B ela sempre tem a disponibilidade do uso do fio então se a gente parar para pensar qual é o prejuízo qual é a preocupação que a distribuidora vai ter tantas perdas dessa forma que eu gostaria que os senhores por gentileza analisassem que se o entendimento for outro que se aplicasse ao menos o benefício por ser uma energia incentivada como é da eólica como é da solar e da hidrelétrica das hídricas hoje esse é um ponto que eu gostaria de falar a outra questão que eu gostaria de colocar é nós tivemos avanços não foi colocado aqui mas o uso do inversor híbrido vai ajudar muito na geração distribuída isso foi uma das coisas que eu venho pleiteando em todas as audiências públicas que acho que o diretor doutor Tiago fica até cansado mas isso é muito positivo para nós eu acho que isso é um grande passo para que a gente tenha consumidores que estão usando o sistema e que não fiquem sem energia quando acabar o sistema de energia da distribuidora então são alguns passos que a gente está avançando o que eu gostaria de dizer para finalizar as mudanças são sempre boas e elas acontecem porque o sistema exige mudanças mas o senhor sabe tanto quanto eu que em dezembro de 2012 estivemos aqui para mudar a denominação para ser empréstimo a título gratuito por conta de um problema com o CONFAS que durou 3 anos essa pendenga e que apenas agora nós estamos conseguindo que 10 estados tenha assinado o convento do CONFAS então se nós começarmos a abrir isso nós vamos travar o sistema de geração distribuída para esse tipo de consumidor em especial do grupo A finalizando então o que eu gostaria de falar é agradeço a atenção que recebi aqui e gostaria de dizer que o doutor João nos faz muita falta seus livros foram doados para a ANEL e mostra do seu carinho e preocupação com seus colegas e na eterna busca de partilhar o conhecimento e eu acho que é isso que faz com que a gente caminhe aqui essa troca de informação de conhecimento e essa abertura que vocês nos dão e a decisão de vocês vai implicar em muito para que a gente possa alavancar com a geração distribuída vamos fazer um esforço em massa para que não deixe isso morrer agradeço obrigado procuradoria a procuradoria foi consultada tanto pela SRD quanto pelo diretor relator sobre alguns aspectos jurídicos para subsidiar a revisão da resolução 482 de início a procuradoria considera que as figuras do micro e mini geradores de energia possuem a natureza jurídica de geradores sujeitos a registro na ANEL que caso optem por aderir ao disposto na resolução 482 podem participar do mecanismo de compensação de energia elétrica nela previsto outra consideração é que a unidade geradora deve estar vinculada a um consumidor cativo e não a um consumidor livre diante de tais premissas a procuradoria emitiu o parecer 542 de 2015 tendo opinado pela impossibilidade jurídica de ANEL autorizar os consumidores cativos a se valerem das denominadas comunidades solares para adquirir energia no arranjo das comunidades solares os consumidores não detêm os ativos de geração os quais são instalados mantidos e operados por terceiros em troca de valor pecuniário todavia o ordenamento jurídico brasileiro não autoriza a liberdade de escolha do fornecedor de energia elétrica para os consumidores cativos já no parecer 716 de 2015 a procuradoria opinou no sentido de que não há óbice jurídico para que a ANEL altere a norma para permitir que o micro e mini gerador possua unidades de consumo e geração em localidades distintas o que é permitido para o autoprodutor nos termos do artigo 28 do decreto 2003 e 96 da mesma forma é possível permitir que os empreendimentos sejam constituídos por pessoa física jurídica ou empresas reunidas em consórcio desde que os ativos de geração pertençam seja por posse ou propriedade ao consumidor cativo que pretende valer-se da energia gerada então a intenção cabe repetir é evitar que se realize uma operação de compra e venda de energia entre o consumidor cativo e terceiro por fim a procuradoria entende ainda que se admita que um consumidor livre possa participar dessas gerações de pequeno potencial que não poderá haver equiparação deste consumidor com o autoprodutor pois o artigo 26 inciso 1º da lei 11.488 de 2007 exige que a sociedade de propósito específico receba autorização ou concessão o que não ocorre com as figuras da mini e micro geração feitas tais considerações a procuradoria opina pela juridicidade da minuta de resolução normativa a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria o voto ele tem 14 páginas mas parte não vai ser lida vai ficar disponível na internet o voto completo mas eu acho que a gente pode ler apenas um resumo dos pontos mais importantes então a proposta colocada na audiência pública da resolução normativa número 482 ela tem um primeiro aperfeiçoamento importante que diz respeito como foi dito na apresentação técnica a alteração dos limites definidores de micro geração e de mini geração distribuído o limite de 75 kW é aquele da 414 estabelecido para conexão em baixa e média tensão e os limites de 3 e de 5 MW são aqueles que estabelecem os limites para registro de geração em relação aos conceitos de micro e mini central de geração distribuída assim como do sistema de compensação de energia elétrica não foram alterados nessa proposta entretanto com o intuito de permitir que um consumidor instale micro ou mini geração distribuída e unidade consumidora diferente daquela na qual se dá a maior parte do seu consumo são inseridos os conceitos adicionais de autoconsumo remoto e de geração compartilhada o conceito de autoconsumo remoto surge no sentido de se permitir que um consumidor tenha uma central geradora de sua propriedade localizada em unidade consumidora com pequena ou mesmo com nenhuma carga instalada então a dúvida sobre se estaria limitado não não existe esse limite basta ter a titularidade a posse ou a propriedade como foi dito pelo procurador e possa usufruir de crédito em outra unidade consumidora na qual se localiza a maior parte ou a totalidade de sua carga o que faz o destaque a gente mantém o conceito que é na mesma área de concessão adicionalmente diversas contribuições foram recebidas no sentido de permitir a associação de consumidores para a instalação de uma micro ou mini geração esse arranjo permite ganhos de escala que reduz o custo de capital inicial necessário para a realização de um empreendimento de geração renovável e favorece também a operação e manutenção dos ativos para regulamentar esse tipo de arranjo é proposto o termo de geração compartilhada em que empreendimentos de micro e mini geração podem ser constituídos distantes de seus locais de consumo por uma pessoa física jurídica ou consórcio de empresas dentro de uma mesma área de concessão e permissão essa é exatamente a definição para autoprodução legal então pode ser uma pessoa física jurídica ou consórcio de empresas e nós trazemos também mediante a consulta pública procuradoria o conceito de consórcio ou cooperativa porque na verdade aquela lei anterior ela não fazia não guardava todas as figuras jurídicas possíveis o importante é a característica da propriedade ou posse segundo o critério próprio estabelecido pelos entregantes então essa energia pode ser compartilhada entre eles com base em critério próprio e com base em um porcentual de energia a ser destinada a cada unidade consumidora que a compõe nesses aspectos opina a procuradoria por meio do parecer 716 que a resolução pode ser alterada para que se admita o registro da geração e do consumo em localidades distintas e sobre a possibilidade dos empreendimentos de micro e mini geração serem constituídos por pessoa física jurídica ou consórcio de empresas a procuradoria entende que a alteração do texto normativo é possível desde que não se caracterize uma operação de compra e venda de energia então o consumidor então aqui a frase ficou confusa desde que para não se caracterizar uma operação de compra e venda o consumidor vinculado à geração detém a posse direta justa ou de boa fé ou propriedade da mesma admitindo-se dessas formas as relações jurídicas de aluguel de arrendamento de comodato de usufruto penhor etc todas essas caracterizam a posse indireta adicionalmente a posse direta adicionalmente foram recebidas diversas contribuições propondo arranjo nos quais centrais geradoras de menor porte seriam instaladas em diversos lotes fundiários alugados pelos consumidores mediante contrapartida pecuniária expressa em unidades monetárias por unidades de energia reais por quilote de mês por exemplo e os créditos seriam utilizados para abater as faturas das unidades consumidoras ex-titulares neste caso a energia elétrica seria então objeto de um contrato celebrado entre uma unidade consumidora e um prestador de serviço em outras palavras a energia elétrica não seria o resultado da produção de uma micro geradora mas sim a razão única de existência do contrato que passaria a ter como natureza a compra de energia elétrica o que aí é vedado legalmente e é vedado legalmente significa que estaria sendo exercida uma atividade regulamentada sem autorização logo é do âmbito da ANEL sim regular neste ponto a procuradoria por meio do parecer 542 conclui pela impossibilidade normativa de os consumidores cativos optarem pela contratação direta de energia elétrica como se consumidores livres fossem inclusive mediante contrato de aluguel ou arrendamento de terrenos e equipamentos com contraprestação pecuniária expressa em unidades monetárias por unidade de energia por outro lado como vista acima não há a mesma restrição normativa para que os consumidores cativos exerçam atividade de autoprodução de energia elétrica ou de autoconsumo conforme a nomenclatura da resolução normativa 482 que busca enfatizar a característica de consumidor de quem optou por instalar a micro ou mini central geradora distribuída podendo os mesmos exercer a imposta do terreno e dos equipamentos de geração por meio de contratos de aluguel e de arrendamento cuja contrapartida não seja fundamentalmente o pagamento pela energia produzida em outras palavras os contratos de equipamento podem possuir cláusulas definindo o pagamento de parcelas variáveis associadas ao rendimento e a performance técnica dos equipamentos mas o valor da parcela principal deve ser fixo de modo a não caracterizar a comercialização de energia elétrica ressalta-se que esse tipo de arranjo no qual a geração é remunerada por meio de pagamento de aluguel proporcional à quantidade gerada não se confunde com geração compartilhada no primeiro caso o consumidor educativo adquire energia elétrica produzida por central geradora de terceiro ao qual o consumidor vincula-se mediante pagamento pecuniário na forma de cota ou aluguel de imóvel em unidades monetárias por unidades de energia produzida e medida o que é vedado pela legislação vigente por sua vez na geração compartilhada os consumidores reúnem-se por meio de cooperativa por exemplo e essa cooperativa da qual eles fazem parte torna-se titular da unidade consumidora com micro geração ou mini geração distribuída assim esses consumidores são de fato os titulares mesmo que indiretamente de unidade consumidora da qual a micro ou mini geração está instalada não se caracterizando como consumidores livres ou especiais nesse ponto a proposta de redação que foi disponibilizada na nota técnica de fato a gente na relatoria concorda que ela precisava de um esclarecimento é claro que esse tipo de esclarecimento no teor da redação não achei justo trazer aqui porque isso depois a gente faz uma análise de redação importante a discussão do mérito o que está se propondo é que a distribuidora não inclua no sistema de compensação de energia elétrica nos casos em que for detectado pela documentação que hoje é exigida que é a documentação de posto do imóvel não vamos adentrar na contratação na comprovação da forma da posse da propriedade sobre os equipamentos você já caracteriza a posse do imóvel já desvincula pelo menos a certeza de que era especificamente unicamente venda de energia quer dizer já é uma relação em que se garante pelo menos a posse e a propriedade do imóvel e é o que hoje a distribuidora já requisita no momento da solicitação de conexão do distribuidor então com base na documentação hoje já é exigida se essa documentação aprovação de um aluguel ou arrendamento de imóvel expresso em reais por megawatt hora veja não é proporcional é reais por megawatt hora bem isso não pode não pode porque é venda de energia e a nossa proposta é caracterizar uma redação que defina isso e não confunda com o resto porque a colocação que eu acho que me pareceu mais pertinente é que se trata aqui a gente vai ver no voto de uma regulamentação que trata de autoprodução de energia a gente usa o nome de autoconsumo mas a forma legal é uma autoprodução e casada com a outra norma jurídica da eficiência energética e no caso de eficiência energética se faz contrato por performance conforme inclusive regulamentação do anel então aqui é normal que haja no contrato de equipamento por comodato por aluguel alguma cláusula que me garanta que o equipamento vai entregar pelo menos a potência contratada uma forma de garantia então os equipamentos hoje no mercado oferecem garantia de variação de potência máxima oferece garantia de duração dessa potência ao longo da vida útil isso não caracteriza compra de venda de energia elétrica mas essa redação propriamente dita ela tem que respeitar os princípios do parecer e depois a gente pode fazer um ajuste de redação importante aqui é o princípio então adicionalmente algumas contribuições também sugeriram a tentativa de violar os limites de potência instalados estabelecidos na norma tendo em vista que a norma foi construída com o intuito de reduzir barreiras para a geração distribuída de pequeno porte o que é que seriam isso? agregar 40 megas 60 megas e dizer que isso na verdade são várias usinas de 75 se forem várias micro usinas elas tem toda uma regra de acesso a rede de distribuição que é mais simplificada e expedita e que não se justifica para uma usina grande então se você agregar 5 megas em uma carga é mini pode entrar mas é no prazo de mini conforme regras de usina de 5 não são várias usinas de 75 mesmo que seja compartilhada para vários consumidores de 75 e se eu agregar uma usina de 40 bem não é é uma geração de fonte renovável mas já não é mas nem distribuída e se for uma de 30 é distribuída mas não é mini micro central geração então não faz direito a norma então a gente está vedando essa partição de uma central geradora de grande porte em diversas micro mini central geradoras distribuídas se uma conexão for pedida nesses termos a distribuidora agrega e fala não isso não é várias de 75 é uma de 5 o prazo é esse mas ela não recusa ela só adequa em relação então a mini e micro central geradora em condomínios foram aceitas as contribuições para melhor conceituar e permitir que unidades consumidoras pertencentes a condomínios possam fazer parte do sistema de compensação uma vez que a expressão unidades consumidoras localizadas em áreas contíguas constantes a minutos de resolução levada a audiência pública gerou muitas dúvidas de interpretação dessa forma define-se o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras como aqueles caracterizados pela utilização de energia elétrica de forma independente no qual cada fração com uso individualizado constitui uma unidade consumidora e as instalações para atendimento de áreas de uso comum constituem uma unidade consumidora distinta de responsabilidade do condomínio da administração ou do proprietário do empreendimento neste caso as unidades consumidoras devem estar localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas assim como condomínios residenciais comissais e industriais sendo vedada a utilização de vias públicas de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiro não integrando esse empreendimento veja que nós também trouxemos o conceito de compartilhada que aí permite ser remoto então isso aqui é só para a gente poder definir o que é que de fato está sendo tratado em cada um dos casos então eu vou agora pular desse parágrafo 23 eu vou voltar a ler somente no 30 que trata do sistema de compensação e que foi objeto aqui das minhas contas da maioria das contribuições colocadas hoje em sustentação oral então em relação ao sistema de compensação de energia o item com maior número de contribuições também durante as audiências públicas é a regra de faturamento na forma de compensação de energia excedente de consumidores com geração distribuída de que trata o artigo 7º da resolução normativa 482 e a SRD sugere duas duas regras na primeira delas para as instalações de geração no próprio local de consumo e que utilizem a energia excedente para bater a fatura apenas nessa unidade mantém-se a situação atual ou seja a distribuidora deve considerar a compensação sobre todos os componentes da tarifa que são a TE e a TURG em reais por megawatt hora válida para os grupos A e B as unidades consumidoras integrantes de empreendimentos de múltiplas unidades também se enquadrariam neste conceito de acordo com a SRD para as instalações de geração realizadas em unidades consumidoras distintas a gente está tratando aqui da geração compartilhada ou autoconsumo remoto a SRD propõe uma forma de faturamento segundo a qual a distribuidora deveria considerar apenas a TE excluindo a parcela referente a TURG em reais por megawatt hora nesse ponto me permito discordar da recomendação da SRD por entender que a condição de micro e mini geração em consumo local ou remoto não altera fundamentalmente o uso que o consumidor fará da rede de distribuição que continuará servindo como repositório temporário da energia gerada pelo consumidor e produzindo os mesmos ganhos potenciais para a qualidade de energia fornecida o eletro ele vai para o primeiro ponto de carga ao lado o uso que você vai fazer da rede se ele está remoto ou não não muda os ganhos e os eventuais prejuízos que causa na rede ao meu ver a questão principal diz respeito a equação econômica do negócio visto que embora a micro e a mini geração remota deva pagar duas vezes pela disponibilidade e se tiver lá em alta tensão vai pagar lá pelo montante sua maior escala possibilitada pelo compartilhamento e ao consumo remoto pode gerar impactos mais relevantes sobre a remuneração do serviço de distribuição o que a gente espera é que a implantação do compartilhado seja muito mais fácil porque você agrega escala então talvez seja um vetor que acelere muito a implantação de micro e mini central geradora e dada a importância da escala me parece justo imaginar que seja um de mini central geradoras e não de micro e que se aproxime do limite da fonte então vai viabilizar aqui um nicho para as demais fontes hoje essa resolução era praticamente se você olhar lá 99% é fotovoltaica mas com essa forma de compartilhamento remoto viabiliza CGH mais facilmente viabiliza centrais eólicas você pode ter centrais eólicas de 5 mega viabiliza biogás viabiliza maré motriz e até força humana então vai haver um nicho maior e essas outras fontes tem um custo de implantação mais barato que a fotovoltaica então deve haver uma aceleração aí então de certa maneira a relatoria reconhece a preocupação da abrade da sustentabilidade do negócio você tem que ter os três o triunvirato a questão é que o peso que cada triunvirato cada um desses pilares recebe depende do momento em que a fonte se localiza então a gente está o ministério tem estudado uma política de geração distribuída que vai de certa maneira se somar ao esforço que a ANEL faz na revisão da 482 o ministro fez esse anúncio no prêmio IASC deve anunciar oportunamente e lá eu acho que é o ponto que a gente pode discutir a questão da legalidade lá em relação a CDE hoje não daria para fazer isso embora no meu entendimento tenha previsão legal o decreto na forma como redigida não dá esse espaço e outro ponto que eu trago para a decisão do colegiado é que conforme as simulações de impacto regulatório que foram atualizadas e fornecidas pela SRD por meio do memorando 471 de 23 de novembro de 2015 e são atualizadas por isso são diferentes da informação lida pelo Rodrigo da Bessolar o cenário mais otimista indica a existência de 200 mil unidades consumidoras com a capacidade instalada de cerca de 500 megawatts em 2019 a grande aceleração ocorreria somente a partir de 2020 quando se espera a conexão de mais 1 milhão de unidades consumidoras e a instalação de mais 4 mil megawatts de potência pico de modo que proponho uma nova revisão da norma com foco no aspecto econômico a ser realizada até 31 de dezembro de 2019 e entendo que o sistema de faturamento atual de TE mais turst pode ser mantido até essa revisão então o que nós tratamos aqui é basicamente da facilitação e do incentivo do desenvolvimento do mercado de geração distribuída de micro e minicentral de geração distribuída porque existe uma curva tecnológica quando esse mercado amadurecer os pioneiros que carregaram o custo do desenvolvimento vão ter sido beneficiados pelo pagamento da TUG mas quando isso ficar viável os demais consumidores não vão precisar desse benefício porque também não vão pagar o custo do penorismo e do desenvolvimento do mercado destaca-se também que a alteração da norma que visa a alteração da norma segundo aspecto já que visa simplificar a forma de alocação da energia excedente para cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica então caberá ao consumidor definir o percentual de alocação de excedente da energia assim o consumidor não escolhe mais a ordem de utilização dos créditos antes você dava uma prioridade para um e se sobrasse ia para o outro mas sim a cota de energia em porcentagem atribuível a cada unidade encerrada a compensação de energia dentro do mesmo ciclo se o faturamento eventuais créditos excedentes devem permanecer na unidade consumidora a qual aqueles créditos foram destinados na mesma proporção essa regra visa facilitar fundamentalmente o conceito de compartilhado porque aí todos têm o mesmo direito não há prioridade de consumo outro aspecto que recebeu muitas contribuições de respeito ao prazo de validade dos créditos atualmente em 36 meses tendo em vista os argumentos apresentados de que a ação de cobrança distribuidora para receber esses créditos prescreve em 5 anos e em conformidade com o artigo 206 do Código Civil Brasileiro e refletido no artigo 128 para a segunda resolução normativa 414 eleva-se o prazo de validade dos créditos para 60 meses ou 5 anos adicionalmente eventuais créditos existentes no momento do encerramento da relação contratual do consumidor vamos imaginar que o consumidor é funcionário público sujeito a ser movimentado pelo território nacional se ele sair do Rio de Janeiro e tiver que trabalhar em Brasília os créditos vão ficar guardados por 60 meses se ele voltar a tempo de usar ok se não a partir daí decai mas da mesma forma que a distribuidora guarda os documentos de cobrança ela vai ser ela vai preservar por 60 meses o crédito dos consumidores em tais situações serão obedecidas as regras de faturamento no caso dos créditos em unidades diferentes daquela da qual a energia foi gerada com respeito às informações que devem constar da fatura não é isso que a gente pode pular então em relação a medição que já está no parágrafo 38 a proposta dos maiores investimentos para adequação do sistema de medição que serão arcados pelas distribuidoras e transferidos para os demais consumidores via aumento de tarifa entende-se razoável que a distribuidora seja responsável técnica e financeiramente pelo sistema de medição para microgeração caberá ao mini gerador contudo o pagamento dos custos de adequação devendo os custos de medição também serem atribuídos ao consumidor que deseja instalar a microgeração distribuída de forma na geração compartilhada em geração de exposições gerais convide-se a aprimorar o procedimento de acesso estabelece-se a obrigação da distribuidora implantar até 1º de janeiro de 2017 um sistema eletrônico que permita o consumo e do envio de solicitação de acesso de todos os documentos elencados no anexo da seção 3.7 módulo 3 o podiste e o acompanhamento de cada etapa bem aqui eu entendo como a abrade que é um sistema bem se é um sistema prazo maior por os demais prazos a gente acha que não é necessário de sistema é só trocar lá o formulário nosso então pode ser um prazo mais simples então permanece a proposta de 3 meses com isso pretende-se reduzir consideravelmente o custo consumidor da distribuidora para tratar da solicitação de acesso a parte eletrônica tornando o processo mais ágil barato e simplificado adicionalmente ao proporcionar o acompanhamento de cada etapa de análise do período de acesso aumenta-se a transparência do processo e também se induz a busca pela eficiência da empresa por ocorrência de avançados adicionais no aprimoramento da norma não compreendidos na análise de impacto regulatório constante da nota técnica 17 levada a audiência pública em assessoria solicitou a SRD por meio do memorando 455 a atualização de projeções de unidades consumidoras e o impacto tarifário considerando as tarifas vigentes e a inclusão do conceito de geração compartilhada as figuras 1, 2 e 3 apresentam os estudos atualizados na figura 1 a gente vê a projeção das centrais dos consumidores as unidades consumidoras se a gente mantivesse a proposta da audiência pública sem a inclusão de condomínios e geração compartilhada a gente estaria no patamar de 617 mil consumidores em 2024 menos do que foi para a audiência pública por quê? porque o dólar subiu o custo de instalação mudou em compensação se a gente introduz o conceito do compartilhado e do remoto dobra o impacto potencial agora essa rampa ela é uma rampa de exponencial e até 2019 ela permanece quase lineada depois é que ela tem uma aceleração maior mesmo então essa é a data antes de 2020 31 de dezembro de 2019 é a data em que a gente tem que ver se de fato houve a aceleração ou não e qual o impacto que isso tem causado em relação a projeções de potência instalada mantida sem a regra de compartilhamento se espera 2300 megawatts instalados em 2024 com o compartilhamento isso pode subir para 4500 agora em 2019 isso está na faixa de 500 em relação ao impacto tarifário aqui a gente fez a análise só para 2024 e a gente percebe que tem essa análise aqui então assim em comparação ao cenário 6 apresentado na análise de impacto regulatório que acompanhou a abertura da audiência pública espera-se um incremento de 75% na quantidade de unidades consumidoras em 2024 e de 70% na capacidade instalada de micro e mini geração distribuída materializando-se esse cenário investimento esperado saltaria de cerca de 23 bilhões para aproximadamente 30 bilhões de reais até o ano de 2024 sendo 4 bilhões de reais investidos até 2019 bem por que que você aumenta 75% e só sobe pouco porque o custo de investimento do compartilhado e do remoto é significativamente mais baixo então a gente aumenta muito e o custo de investimento é menor inclusive é por isso que permite essa aceleração em relação ao impacto tarifário se espera em 2024 quando o impacto for pleno o impacto médio de 1.9% nas tarifas então isso aqui é claramente uma externalidade negativa medida bem mas a regra hoje da autoprodução permite e a distribuidora não arca com isso mas ela carrega um pouco financeiramente tem a questão dela receber também os créditos e guardar mas tem um impacto tarifário de 1.9% em comparação com a análise do cenário regulatório do cenário 6 da análise de impacto regulatório anterior seria de 1,08% então está aumentando 08% o impacto isso lá em 2024 o que a meu ver justifica a necessidade de uma nova revisão em 2019 e os maiores impactos seriam em distribuidoras pequenas e em distribuidoras onde a relação tarifa e insolação é muito favorável como a CEMIG e a ampla onde os impactos seriam bastante significativos dito isso então eu passo aqui para a parágrafo 30 e 64 que é basicamente os prazos atuais e os propostos foram feitos na apresentação do Daniel a gente está reduzindo o prazo mínimo se o consumidor responder tudo instantaneamente de 82 para 34 dias e eliminando as possibilidades de loop e de início de processo de novo e finalmente em relação aos aspectos gerais cabe esclarecer que apesar da atuação da agência junto aos órgãos responsáveis contribuições referentes à incidência de ICMS certificação de inversores e criações de linha de financiamento específicas para micro e mini geração distribuída não estão dentro do rol de competências elencadas pela lei 9427 e no decreto 2335 de modo que não foram consideradas no que tange ao sistema de compensação no âmbito da resolução normativa 482 de 2012 a micro e mini geração distribuída consiste em uma forma de incentivo à eficiência energética não se tratando portanto de um modelo de comercialização de energia elétrica uma vez que não envolve a circulação de valor pecuniário mas sim de energia entre o consumidor com geração própria e a distribuidora a venda de excedentes de energia das micros e mini geradoras distribuídos no mercado livre objeto de contribuições nessa audiência pública será foi já foi encaminhado para a SRM que é a área da ANEL que cuida mais propriamente disso e vai ser objeto de um processo independente talvez resulte em uma audiência pública com regras próprias foram recebidas também diversas contribuições sugeridas a adoção de tarifa binômia com a cobrança pelo uso de redistribuição separada do consumo de energia para os consumidores de baixa tensão que possuem micro geração sobre o assunto o decreto 62724 de 68 estabelece que as tarifas a serem aplicadas aos consumidores do grupo B serão inicialmente calculadas sob a forma binômia com a componente de demanda de potência e outra de consumo de energia serão fixadas após conversão para a forma monômia equivalente nesse aspecto as contribuições não foram aceitas pois é necessária alteração de redação do referido decreto para que a agência possa elaborar uma proposta de tarifa binômia aplicável a todos os consumidores do grupo B e não somente aqueles que instalaram micro geração e também foi feita alterações na seção 1.2 do módulo 1 do Prodiche que apresenta o glossário de termos técnicos necessários apenas a compreensão do Prodiche então não era o objeto principal mas é uma necessidade acessória então a gente faz algumas alterações em relação a isso então diante do exposto considerando que consta o processo 48.500.0049.24.2010 dígito 51 voto pela aprovação de resolução normativa conforme inútil e anexa que altera a resolução número 482 de 17 de abril de 2012 a seção 1.2 do módulo 1 e a seção 3.7 do módulo 3 do Prodiche em discussão bem aqui eu queria fazer alguns comentários primeiro realmente eu acho que o relator então já endereçou a questão porque as contribuições aqui predominantes na sustentação oral foi no sentido de fazer a compensação sem essa questão da incidência da TUSD então o diretor já recepcionou e eu particularmente entendo a proposta da área evidente que tanto as preocupações que foram manifestadas pelo Marco Delgado da Abrade como também pela Bianca da Light são pertinentes evidente que elas precisam ser endereçadas e nós vamos analisar estaremos sempre atentos a essa questão mas de fato eu também concordo com a grande maioria das contribuições que está na linha que estamos no momento com a micro e minigeração distribuída de incentivar de facilitar e não de colocar alguma dificuldade nessa trajetória ainda inicial realmente de ganhar escala essa questão da micro e minigeração distribuída que é muito bem-vinda para o sistema para a sustentabilidade como foi colocado então eu acho que essa preocupação como já esteve presente na 482 quando aprovamos a resolução 482 agora também endereçando essa previsão já de uma revisão da norma ou revisitar a norma lá em 2019 eu também entendo correto porque essa é uma questão que precisa realmente ter um monitoramento ou acompanhamento de perto para refletir na norma os avanços os aperfeiçoamentos que forem sendo identificados no curso da sua implementação eu portanto concordo com essa linha de realmente não fazer essa distinção na compensação da energia no caso proposto inicialmente pela área bem com relação a outras questões Tiago eu não sei se está bem esclarecido na primeira sustentação foi colocado uma preocupação com relação se eu bem entendi o item 6A poderia estar inserindo alguma insegurança jurídica eu não sei se você se lembra se isso foi interessante se eu puder esclarecer a redação do 6A original ela falava que era vedado ao consumidor alugar ou arrendar terrenos e equipamentos falava as duas coisas terrenos e equipamentos e usava o termo proporcional à energia consumida o equipamento não é uma documentação que faz parte do próprio lista de documentos que foi colocado em audiência pública que vai ser agora o hall padrão de documentos pedidos o que gerava uma insegurança em relação sobre esse ponto como é que a adicidora teria acesso ao contrato de equipamento e particularmente contrato de equipamento podem ter cláusulas de proporcionalidade à energia produzida que não caracterizam necessariamente comercialização o que caracteriza a comercialização é você ter uma unidade geradora vendendo energia a unidade pressupõe terreno e equipamento mais OIM tudo lá dentro embutido o que a gente fez foi o seguinte o que existe de documentação hoje já exigida na 414 é a posse do terreno a posse do terreno ela pode ser por aluguel arrendamento plano nenhum agora se ela foi expresso em reais por megawatt hora já descaracteriza a existência de uma unidade geradora comercializando e a gente não pediria mais a documentação em relação a aluguel de equipamentos por desnecessidade já estaria descaracterizada a comercialização e traz em vez do termo proporcional a gente traz também expresso em reais por megawatt hora na redação em que eu encaminhei como anexo mas como é terreno talvez não tenha muito problema voltar com proporcional porque não tem como um terreno ser proporcional ao consumo de energia para mim era uma preocupação falar em proporcional com equipamento porque um equipamento mesmo quando você compra você quer uma garantia de performance e essa garantia de performance num equipamento que gera energia elétrica não pode ser desproporcional à produção de energia então a proposta que a relatoria encaminha de certa maneira concilia as duas coisas a gente acha importante deixar claro que tudo bem um aluguel mas não um aluguel em energia elétrica para descaracterizar a compra de energia elétrica bem como é que isso seria é fiscalizado a distribuidora pede acesso a essa documentação de aluguel eventualmente se no contrato de aluguel tiver isso então é um processo normal ela nega o acesso fala tudo bem você pode instalar mas você não pode aderir ao procedimento de compensação eventualmente também a publicidade as empresas para vender precisam fazer publicidade se você ver uma publicidade claramente de venda de energia pode haver uma denúncia aí qualquer e a gente teria que investigar porque seria um serviço não autorizado sendo prestado mas a gente tira o risco da imprecisão da redação e do risco também de ter uma nova barreira técnica associada a comprovação de postos de equipamento porque isso pode ser um pouco mais complicado já que é normal haver cláusulas de eficiência ou de performance mesmo em compra ainda mais em aluguel ou arrendamento então de certa maneira a gente acata o espírito das contribuições as duas que foram recebidas no sentido de dar clareza a redação do aluguel e também atende a recomendação da procuradoria de que o importante aqui é que tem que ser caracterizado uma autoprodução e para isso tem que ser descaracterizado a comercialização bem se o terreno já está definido você já desvincula da unidade energia geração como um monolito já não é mais aquilo então fica mais simples tá quer dizer em resumo na verdade tem uma questão que realmente a redação sugeria essa preocupação mas conceitualmente eu acho que está esclarecido e aí é uma questão de buscar uma redação que você já tem até uma proposta essa proposta inclusive foi feita a própria SRD diante das contribuições ela reconheceu que tinha que ser adequada já foi uma proposta feita com a ajuda da equipe a gente de fato discordou mais frontalmente no outro ponto que é o do TE e TUSTE bem o outro ponto também que eu anotei aqui que é a questão que eu entendo que também está observada que é a questão de respeitar os pareceres de acesso já emitidos na verdade ficou como a regra não altera não faz mais essa diferença pois é mas eu acho que não custa reforçar isso porque isso está na direção de algumas considerações também que foram feitas e claro que como órgão regulador certamente é uma bandeira que também é nossa e cada vez temos que estar mais atentos é da segurança jurídica da segurança estabilidade regulatória então nunca os avanços que a gente eventualmente está incorporando na norma pode de alguma maneira afetar uma condição já estabelecida em regulamentos anteriores a proposta encaminhada pela área como ela mudava aí tinha um paráquio que garantia essa segurança a gente só reescreve é só para não deixar dúvida a melhor maneira de refletir porque certamente essa é a intenção foi também feita uma estou aqui fazendo um grande resumo na verdade porque foram várias contribuições mas uma outra que é um pleito de que a compensação pudesse ser feita também entre concessionárias distintas evidente que esse é um aspecto que eu acho que nós devemos continuar estudando analisando mas no momento na minha compreensão não devemos dar esse passo porque isso inclusive vai certamente contribuir para uma perturbação nesses avanços que nós já tivemos da questão tributária inclusive então é alguma coisa que deve estar no nosso radar sem dúvida nenhuma eu acho que todo o aperfeiçoamento que for sendo identificado a oportunidade vamos mapeando como aliás temos feito e quando tivermos uma massa crítica suficiente e tivermos uma visão de que está na hora de incorporar na norma faremos mas eu acho que no momento realmente está correto e não permitir isso porque isso muda de maneira relevante todo o conceito que está por trás da norma bem também foi comentado com o que concordo de que todos os cuidados que nós estamos tomando e às vezes aqui deixa de atender algum pleito de fato para não caracterizar comercialização algumas pessoas aqui comentaram eu me envolvi nessa discussão desde o começo até porque fui relator lá da 482 o esforço se fez eu particularmente me envolver muito nessa discussão de superar essa questão da incidência dos tributos incidentes sobre receita PIS-PASEP e COFINS e principalmente o ICMS finalmente isso está bem encaminhado agora eu acho que qualquer sinalização na contramão digamos assim desses avanços pode colocar uma dificuldade que nós não precisamos nesse momento então eu concordo com as preocupações mas eu acho que especialmente essa questão da compensação sem diferenciar essa questão da TUSD também vai nessa direção então eu concordo com isso também bem queria também só fazer reforçando o que eu já comentei que tanto a BRAD como a Light nas suas considerações vamos ficar atentos a isso vamos analisar e certamente endereçar isso de uma maneira adequada de sorte que isso não seja uma perturbação vamos dizer assim na saúde no equilíbrio econômico financeiro da distribuidora mas as simulações o análise de impacto regulatório foi feito como o Tiago colocou isso no horizonte que nós estamos falando aqui não tem nenhuma vamos dizer assim relevância até 2019 a outra questão que foi colocada e eu queria só concordar e subscrever aqui a homenagem que foi feita ao nosso saudoso João de Deus eu lembro aqui da discussão da norma que foi o seu João de Deus era sempre muito defensor daqueles pontos de vista que ele acreditava e essa era uma das normas e então foi uma lembrança que também eu gostaria de reforçar e concordar eu acho que essa questão do prazo da norma que a Abrade colocou eu fico com a sensibilidade que 90 dias 3 meses como está colocado aqui eu imagino que seja suficiente na verdade a gente colocou para 1º de março para definir bem dar um pouquinho mais pouca coisa só para não ficar contando do mim 1º de março evidentemente se uma ou outra empresa tiver uma dificuldade real e realmente nos demonstrar a gente pode até avaliar mas eu penso que dado as adaptações que foram feitas que é basicamente aqueles prazos lá não vejo assim razão para que esse prazo seja ampliado não eu acho que está de bom tamanho bem e por último eu só queria agradecer também aqui e parabenizar a área o diretor relatou eu diria a sociedade de modo geral eu aqui como dirigente da agência já há uns 10 anos eu ainda não participei de nenhuma reunião pública que tivesse tanta sustentação oral tantas reflexões tantas contribuições além de tudo que já teve como o Tiago resumiu e a apresentação técnica no âmbito da audiência pública da consulta pública no curso desse processo isso nos deixa muito satisfeitos porque de alguma maneira legitima o processo que a ANEL tem muito orgulho de fazer com o nível de transparência com o nível de envolvimento de participação da sociedade e portanto é um regulamento que eu acho que é uma como chamam aí uma agenda positiva eu acho que a micro e mini geração distribuída no caso a ANEL tomou uma iniciativa lá atrás quando iniciou essa discussão realmente tivemos muitas dificuldades para superar algumas questões especialmente a questão tributária com essa parceria com essa sensibilidade do mercado dos agentes dos órgãos de governo eu acho que caminhou muito bem e essa etapa agora realmente dos avanços nós estamos aqui propondo na revisão da 482 eu acho que toda a sociedade está de parabéns que é muito bem-vindo para a sustentabilidade como foi colocado nos três aspectos eu acho que é muito bem-vinda para o sistema para a questão da sustentabilidade ambiental social e aí eu só queria fazer a brincadeira com o Daniel que eu já fiz porque na outra apresentação daí a minha brincadeira muitos aqui não estavam talvez presente ele veio com uma cor também assim muito viva que foi um laranja e combinou a cor da camisa com o fundo da transparência e aí eu brinquei com ele alguns dias atrás e agora ele fez a mesma coisa e acho até que a escolha foi muito mais feliz o verde parece que fica mais adequado então a brincadeira foi em função disso ok bom tenho algumas considerações a fazer também e inicio pelo final das colocações do diretor-geral então inicio elogiando a equipe que se dedicou e tanto se debruçou na elaboração dessa norma eu quero pontuar o empenho a presteza a competência e sobretudo a dedicação da equipe técnica da ANEL do relator e de seu gabinete na condução desse trabalho registro aqui o espírito profissional e colaborativo de toda essa equipe também não posso deixar de homenagear o superintendente da SRD o Matar que quem onde tudo se originou que agora no desfecho infelizmente não está aqui presente mas merece aqui a nossa homenagem até por dar a orientação e o rumo desse trabalho também assim como Romeu o fez eu subscrevo aqui as colocações da Roseli no que diz respeito ao João de Deus João de Deus eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele quando entrei na ANEL na superintendência de concessão de geração era o nosso papa de usinas térmicas quem conviveu com ele sabe era uma fonte de conhecimento o seu João de Deus ele tinha conhecimento profundo não era superficial e não era só de térmica não era de todos os assuntos do setor elétrico e eu fiz parte de uma geração entrei aqui na ANEL em 2000 recém formado eu fiz parte de uma geração que tinha o seu João de Deus como exemplo como o nosso professor e muito agregou valor na nossa formação técnica bom também quero ressaltar a presença de todos foram 17 sustentações orais acho que duas do segmento de distribuição por meio da BRAD e por meio da Light que foi a Bianca da Light e as outras 15 do segmento de energia solar foi colocado aqui por alguns que fizeram sustentação oral que 85% do segmento de energia solar se faz aqui para presente então eu parabenizo todos até pela pela condução do processo por bem enunciar as colocações eu parabenizo todos em nome de um do presidente da AB Solar o Rodrigo Sawaio Rodrigo que é um jovem e que tem que ser despontado como uma liderança aqui do segmento de energia solar pela forma sempre competente ponderado e pelos argumentos técnicos que traz com toda a seriedade nas discussões então é uma referência que a gente tem quando o assunto é energia solar e o segmento então está muito bem representado e também hoje aqui nós tivemos um exercício do quanto é importante a ação do do regulador em saber ouvir eu rememoro aqui Romeu na nossa solenidade de posse Tiago também foi de nós três em 2014 quando na presença do ministro de estado de Minas Energia em meu discurso de posse aqui em 2014 um dos parágrafos do meu discurso registrei na sessão em que assim dizia senhores nesse momento faço considerável a parte além dos desafios há uma habilidade que não pode faltar ao regulador e essa habilidade é saber ouvir ouvir os consumidores ouvir os agências seja diretamente nas audiências ou nas sessões do colegiado como aqui fazemos ou seja indiretamente por meio de seus representantes eleitos da população os parlamentares que estão aqui em reuniões e na própria sessão e concluía dizendo que cabe ao gestor público adotar ou seja que o gestor público sempre vai adotar melhor a decisão à medida em que melhor conheça todos os aspectos que lhe sejam afetos e aqui é o exemplo do que acontece hoje a gente pode observar de forma uníssona aqui as contribuições do que foi assim o grande tema dessa audiência pública era se cobra ou não cobra a TURG o fio na geração remota e o desfecho colocado pelo diretor Tiago no seu voto do qual também subscrevo e ressalto aqui a a passimônia a sabedoria a habilidade do diretor relator do diretor Tiago que constantemente estava discutindo esse assunto com a gente então acho que a solução que o diretor relator encaminha eu corroboro e acho que é o melhor e na minha crença é o melhor encaminhamento para o tema ou seja a agência ouviu ou seja o mercado ao estar aqui presente não fazem a pena de performance tem penetração sim a voz dos senhores a discussão técnica os argumentos e o que levou a condução do diretor de relator no atual momento na atual conditura ou seja mantém-se como está sem a cobrança do fio e que a gente abre essa discussão novamente daqui a quatro anos bom sobre esses dois pontos esse principal ponto técnico eu acho que está e aqui eu rememoro a colocação do Delgado do tripé da sustentabilidade que tem que ser a preocupação ambiental tão bem representada aqui na camisa do Daniel a questão econômica tão bem representada no voto do relator Tiago e a questão social também tão bem representada aqui nas colocações que fez o diretor geral a gente avança é uma preocupação de fato que se tem eu acho que a pessoa que fez a sustentação oral pelo Greenpeace ela refletiu muito bem o que eu penso a Bárbara ou seja é patente tem um curso tem um uso do fio o ponto é é que essa essa colocação ela está dissociada no tempo ou seja vai chegar um momento em que o que foi colocado aqui de fato vai ser prazer presente deve ser ponderado mas no momento atual em que nós temos 78 milhões de consumidores e nós temos 1.300 instalações de geração distribuída e dessas 1.300 nem todas são dissociadas o ponto de geração do ponto de consumo são 1.300 geração distribuída se eu for contemplar eu não tenho aqui esse dado mas dessas 1.300 mais de 50% tenho certeza o ponto de consumo mais de 90 deve ser são 90 compartilhado é muito pouco o Tiago traz o dado de 1.300 nós temos 90 no universo de 78 milhões de consumidores nós temos 90 dissociados essa é uma preocupação inexistente é o que foi colocado aqui pela representante do Greenpeace e que o Romeu também corroborou nós estamos no momento de incentivar nós estamos no momento de ir na direção daquilo que temos a convicção do que é o correto dessa preocupação ambiental dessa preocupação com a geração descentralizada ou seja no centro onde há o consumo da carga onde também tanto benefício traz para o sistema com abastimento de perda com a contribuição na estabilidade da rede com questão de harmônicos entre outros pontos então essa questão do custo em algum momento à medida que haja penetração da geração distribuída sim ela vai se fazer presente e a gente vai ter que estudar e dar o correto sinal isso vai passar também por uma reestruturação já tenho falado isso com a Abrad e até assim o fiz no evento que participei da Abrad sexta-feira passada na cidade de João Pessoa evento que foi conduzido foi realizado na sede da Energiza Paraíba um evento em que se comemorava o prêmio que a distribuidora recebeu pela melhor gestão operacional por isso que o evento foi realizado lá a gente já já travava essa discussão e o que eu já coloquei ou seja ela tem seu valor de fato a gente precisa passar para um processo de reformulação dos sinais da estrutura tarifária exemplo do que faz Europa exemplo do que faz Estados Unidos à medida que avance mas agora no marco zero eu volto a dizer em um universo de 78 milhões de consumidores em que nós temos apenas 90 de geração descentralizada esse problema ele é inexistente então a preocupação é válida a questão ela é associá-la no tempo e no momento atual de fato não existe o problema por isso que acompanho em respeito as convicções da área técnica da ANEL muito discutimos mas eu acho que o melhor caminhamento é aquele que o relator Tiago traz eu também quero fazer uma ponderação aqui do esforço que aqui eu não vou falar da agência do governo mas do Estado brasileiro na linha da diversificação de sua matriz e da introdução dessa fonte renovável então a gente o fez na última década e muito bem sucedido com a usina eólica hoje são 6.700 megawatts em operação no país e estamos iniciando esse trabalho com a energia solar hoje para o senhor ter ideia nós temos apenas 25 megawatts no país num país em que tem 140 mil megawatts instalados a exemplo dos consumidores que fazem uso não é nada é 25 megawatts num país em que tem uma potência pico ou seja a maior demanda igual da Alemanha que está em torno de 85 mil megawatts nós temos 25 mega de fonte solar enquanto a Alemanha dado de janeiro de 2014 deve ter aumentado mas em janeiro de 2014 tinha 31 mil megawatts de potência solar instalado no país número superior até a potência eólica potência eólica em janeiro de 2014 era 30 mil megawatts de potência eólica então a gente vê a imensidão do universo que nós temos para preencher e cabe salientar também as características naturais o Brasil é um país agraciado com recurso natural assim foi com a hidráulica tanto é que o nosso parque é todo hídrico assim é com os ventos está aí o forte avanço das eólicas e também não é diferente com a questão da solar com a irradiação a irradiação de área média no país ela varia de mil e quinhentos mínimo a dois mil e quatrocentos máximo quilowatts hora metro quadrado ano para vocês terem ideia a Alemanha que em 2014 tinha 31 mil megas instalado varia entre novecentos e mil e duzentos e cinquenta seja o maior índice de irradiação da Alemanha é inferior ao nosso pior índice de irradiação a França entre novecentos e mil e seiscentos a Espanha que é outro expoente na geração solar na Europa mil e duzentos a mil e oitocentos e cinquenta ou seja as características naturais mais benéficas estão aqui no Brasil e sobretudo numa região onde teve a atividade econômica sempre penalizada por essa mesma irradiação solar se a gente observar o mapa solar e métrico uma das principais regiões atrativas é justamente o sertão nordestino o sertão do Rio Grande do Norte o sertão de Pernambuco o sertão da Paraíba tem até um apelo social na instalação dessa fonte por quê? esse mesmo que o sertão que teve sua atividade econômica solapada pelo sol ou seja o sol castigava a agricultura castigava o avanço da pecuária porque não tinha água agora é o próprio sol que se acena como uma possibilidade um vetor de desenvolvimento econômico dessa região e isso já começa isso já começa a acontecer nós temos duas maneiras de explorar a frente solar como eu dizia que o estado brasileiro agora deu esse viés a primeira começou com a geração distribuída em 2012 com a resolução da ANEL e que hoje a gente faz um brilhante avanço em flexibilidade em condições de atratividade dessa fonte que eu vou comentar um pouquinho mais a frente e a outra é a geração centralizada que começamos a explorar em 2014 e na geração centralizada nós realizamos um leilão dia 31 de outubro de 2014 onde contratamos 202 megawatts médio a um preço de 87 dólares depois fizemos uma nova rodada em 31 de agosto desse ano onde contratamos 232 megawatts médios ao valor de 84 dólares e por fim no último dia agora em novembro no último dia 13 de novembro até estava presente nessa sessão contratamos mais 246 megawatts médios ao preço de 78 dólares tendo que a referência do mercado mundial é 90 dólares o megawatt hora de solar então seja a energia que a gente contrata no Brasil é uma energia a um preço inferior da média mundial isso reflete um pouco a característica do país característica natural de radiação agora imagine quando a gente tiver um mercado consolidado aqui fabricante localizado aqui então há toda uma expectativa assim como tivemos com a eólica a eólica ela foi instalada porque teve o pro-infa o pro-infa que permitiu criar o mercado hoje no processo tarifário da Ceron eu lembro a energia do pro-infa até me chamou a atenção o Tiago relatou acho que estava 240 reais por megawatt hora a energia que se pagou do pro-infa daquele programa inicial para criar mercado e agora a gente contrata a eólica num valor bem mais competitivo e esse processo começa a ocorrer com a energia solar e mesmo assim nós já estamos abaixo dos preços mundiais sem ter mercado aqui só com característica natural imagine a partir do momento quando tivermos o mercado criado como é o que se espera o que almejamos com a edição dessa nova reformulação da 482 então há toda uma expectativa que esses valores caiam bastante e a tipo de economia como eu tive no evento da Abrad sexta-feira em João Pessoa eu peguei o resultado dos leilões no que diz respeito a Paraíba então no primeiro leilão vendemos uma usina para ser instalada no município de Coremas investimento de 125 milhões de reais no segundo leilão de 31 de agosto desse ano foram três usinas na Paraíba investimento de 450 milhões de reais lá no semiárido e no último leilão esse agora de novembro foi mais uma usina Coremas 3 mais 150 milhões no semiárido o município de Coremas certamente os senhores não conhecem eu conheço bem porque eu sou de lá sou do município vizinho que chama-se Fombal esse município é um município que tem assim muito sacrificado a economia em função da realidade da região e vocês não sabem o que é a transformação da realidade local com um aceno de investimento de 450 milhões de reais para ser de usinas de empreendimento que será instalado lá então é uma meio que uma região esquecida do Brasil e que agora ela já se apresenta como vetor de desenvolvimento então esse é o viés e a importância da geração centralizada e agora na distribuída onde a gente tem um imenso mercado então só destacar o que o diretor Tiago já colocou que Daniel já fez na apresentação as características técnicas vocês observaram a flexibilidade que a norma traz um grande avanço os créditos agora não vão ser carregados por 36 meses mas por 60 meses e o principal avanço é justamente o foco da nossa maior discussão é a permissão da geração do autoconsumo remoto e da geração compartilhada aquele em que a geração ela é executada fora do local do consumo mas conforme até o diretor Romeu já apontou restrita a área de concessão da distribuidora porque se não é aquilo que o diretor Romeu coloca e eu também corroboro se a gente fosse se debruçar ainda para avançar por áreas de concessão diferente a gente ia perder esse momento já evoluímos bastante então nós já tínhamos condições de apresentar um material para a sociedade brasileira que ia trazer grande avanço e a gente pode continuar se debruçando nesse esforço de tirar a barreira da área de concessão da distribuidora mas aí viria problemas tributários a gente ia entrar numa discussão que talvez ela não agregasse tanto valor com o quanto que nós já conseguimos agregar e que fosse se perder no tempo então vamos fazer em duas etapas a gente lança o nosso melhor produto agora mas continuamos o trabalho e quando tivermos condições a gente pode avançar nesse sentido então é o grande ponto dessa resolução é permitir a geração remota porque a legislação vigente permitia mas era cheio de amarras ou seja você só poderia gerar na medida em que você tivesse sua carga remota e se não consumisse na sua carga remota você poderia abater na carga descentralizada essa agora não tirou todas as amarras você pode gerar num canto e consumir em outro e isso por si só é um grande avanço e do ponto de vista econômico era a questão do fio em que então acho que mantém-se do jeito que se está não se cobre o fio e aí eu coloco a importância de saber ouvir todos os anseios da sociedade todos os segmentos de saber processar essas informações e essa maturidade acho que ela ela se expressa no conteúdo que agora observamos e daqui a quatro anos então a gente avança nessa discussão e por fim senhores diretores só quero ponderar também o que foi colocado também aqui na sustentação oral o grande avanço não é que diz respeito ao fisco porque um dos fatores inibidores do avanço da geração distribuída é a cobrança do ICMS ou seja a cobrança do ICMS na geração a cobrança do ICMS no consumo o que alonga o payback tira a atratividade econômica da tecnologia hoje foi feito um grande esforço do estado inclusive a ANEL atuou muito nesse sentido com o CONFAES até que o CONFAES agora está fazendo convênios esse a adesão a esse convênio é dinâmico mas o melhor dado que eu tenho é que hoje 11 estados já aderiram ao convênio e não cobram mais o ICMS temos na região norte o estado de Tocantins na região nordeste temos o estado do Maranhão Ceará Rio Grande do Norte Pernambuco Bahia aqui no centro-oeste Goiás Distrito Federal Mato Grosso além de São Paulo e Minas Gerais e esse número é dinâmico pode ter acontecido alguma adesão recente que tenha me escapado aqui isso é no que diz respeito ao tributo relativo ao governo estadual e ao governo federal também teve um avanço que foi a lei de 2015 a lei 13.169 que desonera a mesma condição do ICMS a questão do PIS COFINS isso foi feito fruto de muito esforço a atuação dos diversos atores da sociedade seja o próprio órgão regulador o poder executivo por meio do ministério e os senhores enunciando o problema por meio das associações de classe e aí o Congresso Nacional assim cedeu e traz esse benefício e por fim essa essa medida ela possibilita o avanço de uma geração renovável e no que diz respeito a geração renovável uma preocupação que temos foi colocada aqui também pela representante do Greenpeace eu queria só trazer dois dados compartilhar com vocês primeiro o que diz respeito a emissões no setor e aqui não é energético é o setor elétrico do país eu estou olhando único e exclusivamente o setor elétrico do ponto de vista do setor elétrico China e Estados Unidos são os maiores emissores respondem praticamente por 50% das emissões do setor elétrico no mundo e nessa gradação o Brasil ocupa a 41ª posição justamente por ter uma matriz elétrica renovável baseada quase integralmente na geração em anos de chuva boa na geração hidrelétrica e um outro dado é quando a gente olha um país por emissões a média mundial diz que 39% das emissões de um país é oriunda do setor elétrico no caso do Brasil esse número é 9% em condições normais e em função do cenário hidrológico adverso que vivemos com o funcionamento das térmicas a todo vapor então alcançamos 12% o que é muito baixo comparado com a média de 39% mundial dos países então é isso com a norma que a gente aprova hoje não há dúvida que nós devemos ter a penetração da geração distribuída no Brasil é um processo natural de evolução e até de evolução tecnológica que já está acontecendo no mundo todo nós temos que nos perguntar não ser reativos a esse processo mas sim perguntar o que podemos fazer eliminar barreiras assim como fizemos com os tributos para viabilizar e ganhar velocidade que é o que se almeja agora porque a resolução é de 2012 e nós só conseguimos praticamente 1.300 seguidores e por isso que está sendo feita essa evolução na norma e nós temos grande expectativa de sim ganhar penetração na sociedade brasileira nos consumidores de energia com essa nova resolução e nós temos agora um desafio o desafio que é a transformação da rede a rede agora vai ter uma movimentação bidirecional de elétrons o que é um desafio para todos nós do setor elétrico então nós vamos ter que saber lidar com essa com essa nova realidade mas isso tudo vem em benefício do consumidor e esse é um processo de avanço que é inexorável então a Agência Nacional de Energia Elétrica está incentivando a energia renovável e nós estamos criando condições senhores para transformar as residências e as edificações em verdadeiros microgeradores de energia e digo finalizo aqui dizendo que esse instrumento normativo que hoje se aprova é um grande avanço para o consumidor de energia elétrica é um grande avanço para a sociedade brasileira e parabenizo o diretor relator da matéria e o diretor Tiago que a conduziu tão bem de forma magnânime posso só mais um comentário sei que é muito entusiasmado o geral já está com fome aqui mas é bem simples eu queria só destacar o caráter democrático dessa revisão quer dizer ela é uma revisão que praticamente permite a inserção de quem não tem área de insolação mora em apartamento mas principalmente de quem mora em casa alugada e de quem mora em comunidades subnormais e em favelas que poderiam ter acesso também a esse tipo de geração inclusive por meio do cooperativismo e da economia solidária então eu convido aqui os integradores as empresas do setor a terem um olhar atento também para essa para esse esse novo consumidor de modo a tornar o processo mais democrático e por fim eu queria registrar o elogio a todas as áreas da ANEL que participaram essa é uma resolução que envolveu mais de cinco superintendências foi capitaneada com bilhantismo pela SRD mas participou da SGT da SRG da SCG e da SRM teve uma participação importante além da procuradoria e eu queria deixar um agradecimento aqui especial a equipe do matar na pessoa do Hugo do Daniel e do Marco Marco Aurélio porque eu de fato aprendi muito a gente as vezes entra achando que sabe e eu descobri que eu não sabia nada era um apanhado de preconcepções e preconceitos e eu aprendi muito com vocês eu queria deixar esse agradecimento é um processo aqui rico e no final das contas eu me tornei entusiasta e espero que a partir de 1º de março eu instale meu panel já volto votar aqui em casa em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução normativa que altera a resolução 482 de 17 de abril de 2012 a sessão 1.2 do módulo 1 e a sessão 3.7 do módulo 3 do procedimento de distribuição pró-RETE bem eu vou então propor que a gente interrompa a reunião tem agendado uma reunião extraordinária para as 14h30 eu vou sugerir que a gente passe para as 15h então retornaremos às 15h com a reunião extraordinária da diretoria e depois retomaremos a ordinária na sequência bom almoço a todos